O que é o senhor? A presidência nos termos do paráforo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a falta de inúmeros medicamentos na assistência farmacêutica do Estado e seus impactos em pacientes acometidos por doenças raras. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mas antes eu gostaria de pedir assessoria da comissão que pudesse encaminhar, nós vamos fazer a leitura sucinta, resumida, da correspondência recebida, mas o ofício que é encaminhado à casa, em resposta principalmente a requerimentos, a informações, a solicitação de informações, eu pediria que encaminhasse aos senhores deputados que promoveram, que provocaram essas respostas à comissão de saúde. O ofício do senhor Ricardo, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado e Governo, publicada no Diário do Legislativo, 26 de setembro de 2019, em resposta a requerimento 3.659, de 2016. O ofício do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, hoje publicada no Diário Oficial, em resposta ao requerimento 1.253, encaminhando as informações sobre ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes, desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde. O ofício do senhor Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, secretário adjunto da Secretaria de Saúde, publicado no Diário Oficial, em resposta ao requerimento 513, de 2019, informando que o cronograma com previsão para o término das obras das unidades básicas de saúde dos municípios mineiros, está condicionado à existência de disponibilidade financeira. O ofício do senhor Márcio Luiz Itaborai, secretário de Saúde do Rio de Janeiro, publicado no Diário do Legislativo, em resposta ao requerimento nº 949. Esta presidência avoca a relatoria da visita ocorrida em 13 de outubro de 2019 ao Hospital Júlia Kubitschek. E nós acusamos o recebimento dos seguintes projetos de leis para os quais foram designados os relatores. Projeto de lei 122, no primeiro turno, o relator deputado doutor Paulo, e projeto nº 615, também primeiro turno, deputado doutor Wilson Batista. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 18, de 2015, segundo turno, do deputado doutor Wilson Batista, o relator é o deputado doutor Paulo, que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama, o acesso ao teste de mapeamento genético pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado. Com a palavra, o deputado doutor Paulo, para fazer a leitura do seu parecer. Bom dia a todos, bom dia, presidente Carlos Priminha, a todos os deputados aqui presentes. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, que se encontra aqui presente, a proposição em análise assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético por meio do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 11, do regimento interno. Conforme determina o artigo, o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa à redação do veículo, que é parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 18-2015, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, parecer o deputado doutor Paulo em votação, os deputados que a própria permanecem como se encontra... Bom, presidente, deixa eu só falar em poucas palavras aqui a importância desse projeto. A palavra do deputado doutor Wilson. Esse projeto do teste genético é um projeto que a gente apresentou aqui há cerca de quatro anos, é um projeto de extrema importância, principalmente para aquelas pessoas que vivem ameaçadas de desenvolver câncer ao longo da sua vida. A gente sabe que tem uma percentagem de familiares, que chega a ser 15% a 20% das pessoas hoje que são acometidas de câncer, que têm um erro genético, que herdam uma mutação, e essa mutação é passada de gerações a gerações. E existe esse teste genético há mais de 20 anos nos Estados Unidos. É um teste que inicialmente chegou ao Brasil, com um valor muito alto, hoje o valor desse teste já é bem menor, só que o SUS ainda não incorporou esse teste. E é um teste de extrema importância para aquelas pessoas onde a avó já teve câncer, a tia já teve câncer, as irmãs mais velhas já tiveram câncer. Então, tem pessoas que estão convivendo sobre essa ameaça de ter herdado essa mutação genética, e elas ficam impedidas, às vezes, de ter acesso a esse teste. E esse teste é importante para elas, ou tomar algumas decisões, como, por exemplo, quem já teve na família várias pessoas com câncer de mama, essa pessoa pode ter a oportunidade, se ela aceitar, da retirada das duas mamas, como foi feito com a Angelina Jolie, e isso elimina em mais de 90% da pessoa vir a desenvolver o câncer de mama. Quando ela faz esse teste e detecta o erro, essa mutação genética, que ela herdou essa mutação genética, sabidamente, antes dos 50 anos de idade, ela vai desenvolver o câncer. Então, é muito melhor para essa pessoa fazer um tratamento antecipado e conseguir viver tranquila, eliminando esse risco de, um dia ou outro, poder adquirir o câncer, e, às vezes, ele é um câncer mais agressivo, e a pessoa, às vezes, nem tem mais possibilidade de cura. Então, foi essa a proposta nossa com esse teste aqui em Minas Gerais, para garantir às pessoas de alto risco acesso ao teste genético, para que elas possam tomar algumas condutas médicas antecipadas e evitar não só de conviver com a ameaça do câncer, mas de poder curar no momento oportuno. Eu, antes de colocar em votação, eu queria cumprimentar o deputado doutor Wilson por apresentar uma proposta tão importante e tão necessária. quando você faz esse mapeamento genético, Wilson, você, além de evitar, ou, pelo menos, ter sob controle um câncer que tem toda uma história hereditária, genética hereditária, você também economiza muito para o sistema único de saúde. Porque quando uma mulher faz uma mamografia, e se a mãe dela já teve, ou a avó dela já teve um câncer de mama, ou uma irmã, ou uma tia, ela vai ser obrigada a fazer vários exames de mamografias com maior frequência do que uma pessoa comum que só faz esse exame uma vez por ano. Então, veja bem, você aumenta o número de exames. E já estão aventando até a hipótese da retirada preventiva das mamas para evitar que se tenha o câncer. Imagina uma cirurgia para a pessoa tirar as suas mamas, as glândulas mamárias, colocar uma prótese, porque a mãe teve câncer, ou uma parente próxima teve câncer. A gente vê isso, inclusive, em artistas. Essas mulheres aí, globais, de cinema, essas coisas todas, a própria... Angelina Jolie. Angelina Jolie, ela fez essa cirurgia. E agora o câncer de ovário também. Se a mulher, se a mãe teve o câncer de ovário, as mulheres já estão optando em fazer a alforectomia, a retirada dos ovários, para evitar que ela venha a ter um câncer. E esse exame é um exame que vai dar uma certa tranquilidade. Porque se ela estiver no grupo de risco, obviamente, ela vai ter que fazer mais exames e vai ter que tomar uma opção, ela tem nas suas mãos a opção de fazer uma cirurgia mais radical. Se der negativo, ela fica mais tranquila, ela pode ter uma vida normal. Então, eu acho que o seu exame é um exame extremamente importante. não é estendido genericamente a toda a população, porque isso incide mais sobre grupos de riscos maiores, e não vai onerar pelo contrário. A princípio, pode até achar que vai onerar mais ao SUS. Mas, ao longo da vida dessa pessoa e de vida de outras pessoas, centenas de outras pessoas, a gente vai ver que vai haver uma economia substancial para o SUS. Então, é com prazer que nós colocamos em votação esse projeto. E nós vamos fazer o que for possível. Inclusive, nós vamos, com o presidente da comissão, conversar com o presidente para que a gente possa, ainda esse ano, votar em plenário, no primeiro e segundo turno. E, se Deus quiser, até o final deste ano, nós vamos ter essa lei, que é uma lei avançada. ela vai ser exemplo para muitas outras unidades da federação, muitos outros estados. E só me resta cumprimentá-lo e esperar que a gente possa tornar esse projeto, que já tem quatro anos que está aqui na casa. As coisas aqui demoram muito a caminhar. Muitas vezes, essa burocracia, ela tem que ser vencida. E, depois de quatro anos, nós vamos comemorar a aprovação do seu projeto. Ô, presidente, deixa eu só colocar um dado histórico aqui, que é de extrema relevância. Nos Estados Unidos, quando eles descobriram esse teste genético para pessoas de alto risco para câncer de mama e ovário, o laboratório que descobriu, ele manteve a patente por alguns anos. Depois, a Suprema Coxa dos Estados Unidos quebrou essa lei de patente para tecidos biológicos, porque esse teste genético, ele é feito através da coleta de sangue. Então, é um tecido biológico. Então, a Suprema Coxa dos Estados Unidos quebrou a patente para qualquer tecido biológico. Nenhum laboratório, hoje, nos Estados Unidos, detém patente de tecido biológico, dada a importância que isso aí serviu a toda a população dos Estados Unidos. E, hoje, o teste é feito para todos os pacientes que têm câncer, inclusive para os familiares de pessoas que têm câncer. Aqui no Brasil, nós estamos começando que seja feito pelo menos para aquelas famílias onde tem uma incidência alta de câncer. Muito bem. Para discutir, deputado doutor Paulo. Doutor Ilso Batista, parabenizado pela iniciativa. E o senhor, como um exímio oncologista, traz o seu conhecimento para o bem da nação mineira. E dizer a vocês que estão aqui tão importante quanto aprovar aqui na comissão esse projeto de marcadores tumorais, é tão importante que a gente também passe esse período dele pelo plenário. E, mais importante ainda, que faça valer. É que as leis, elas, de fato, são executadas. Porque aqui nós temos uma multidisciplinidade de parlamentares, cada um trazendo o seu conhecimento, a sua experiência de vida para o bem e a melhoria de vida do mineiro. E é importante que, no caso do doutor Ilso, que traga essas informações, traga esse conhecimento de uma vida toda, onde a gente possa discutir, votar e, de fato, colocar em prática na vida da população. O parlamentar aqui nós discutimos tantos outros assuntos e cada um contribuindo com o seu conhecimento e trazendo os detalhes para que a gente possa, de uma forma geral, aprovar e, principalmente, fazer com que seja colocado em prática para o bem de todos os mineiros, em especial da saúde, que não dá para deixar para trás. Parabéns, doutor Ilso. E vamos juntos nessa empreitada. Muito bem. Em votação, o projeto de doutor Wilson Batista. Os deputados que aprovam, permanecem como segundo, aprovaram. Projeto de lei... Nós passamos, neste momento, a presidência ao doutor Wilson para poder fazer, colocar em discussão e votação, um projeto de lei de nossa autoria. Projeto de lei 364 de 2019, em primeiro turno, autor, deputado Carlos Pimenta. dispõe sobre o direito de a pessoa com diabetes mellitus que faça uso regular de insulina, portar alimentos e materiais necessários para o controle da glicemia. Em votação, o projeto... Discussão, presidente. Eu quero... Gostaria de discutir esse projeto rapidamente. Esse projeto, ele foi inspirado... Na prática que a gente vê, por exemplo, a pessoa, muitas vezes, ela tem diabetes, ela, às vezes, tem que importar seringas, agulhas, ela tem que importar, às vezes, até pequenos aparelhos para fazer a medição da glicose, e, às vezes, alimentos. Em muitos locais que você... Que chega ao diabético, às vezes, com o seu alimento, porque se ele tiver uma hipoglicemia, às vezes, é muito pior do que uma hiperglicemia, pode entrar até em coma. E, muitas vezes, quando ele chega em algum local, não, não, aqui é proibido entrar com alimento. Passa... Nessas portais aí, em que apinta aquele negócio todo, não, não, o que é que você está usando? Não, tem que descartar, se liga, tem que jogar fora. Até para entrar dentro de aviões, essas coisas todas. Então, esse projeto, isso é um direito que a pessoa tem. E, muitas vezes, as pessoas, elas são mal orientadas, elas são mal informadas, e elas não fazem prevalecer o bom senso. Se o bom senso não prevalece, vai prevalecer a lei. Então, o nosso projeto é nesse sentido, para que a gente possa dar um pouco mais de tranquilidade às milhões de pessoas portadoras de diabetes, de portar o seu alimento e seus equipamentos, para que possa fazer uso regular de insulina, da medição da glicose. Indago ao relator deputado Paulo, se está em condições de emitir seu parecer. De autoria do deputado Carlos Pimenta, que se encontra aqui presente, o projeto de lei nº 364, 2019, dispõe, sobre o direito das pessoas com diabetes, méritos, que faça uso regular de insulina, portar alimentos e materiais necessários para o controle da glicemia. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma originalmente apresentada. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, alínea A do regimento interno. A nossa conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 364, 2019, no primeiro turno, na forma originalmente apresentada. Queria aproveitar, presidente, dar meu testemunho aqui, porque esse caso é de grande relevância, não só para o Estado, como para o Brasil. Eu, na qualidade médica do trabalho, por várias vezes, fui chamado pelo RH das empresas para autorizar que os funcionários daquela empresa pudessem entrar, portar, comer lanche em horas separadas por ter diabetes médicos. E eu entendi que, como já tinha sido, o trabalhador já tinha passado para um profissional da área, um endocrinologista, e já tinha estabelecido aquilo, aquilo deveria ser por conta própria, não precisava do aval de mais um profissional, e que muitas das vezes, às vezes, não tenha o conhecimento específico daquela questão. Então, Carlos, deputado Carlos, é de grande importância, que vai facilitar e melhorar muito a vida dos mineiros, em especial as pessoas que têm diabetes. Muito obrigado pela proposta. Em votação, parecida, do doutor Paulo, os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Carlos. Muito obrigado, doutor Nilson. Requerimento 2331-2019, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providências para ampliação das parcerias e da destinação de recursos para os hospitais, Santa Isabel e São Vicente de Paulo, no município de Ubar, considerando que essas unidades hospitalares atendem a população de todos os municípios integrantes do polo moveleiro de Ubar. É do deputado Coronel Henrique, em votação e requerimento, os deputados que aprovam, Vanessa Concecuta, aprovado. Requerimento 2340-2019, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providências para prestação de ajuda financeira ao Hospital São Sebastião, no município de Três Corações. O deputado Bruno Engler, em votação e requerimento, os deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Requerimento 2341-2019, em turno único, requer seja encaminhada ao governador do Estado, pedir de providências para promover cooperação com a União e com os municípios mineiros para implementação da política de prevenção da automutilação e do suicídio, previsto na Lei Federal 13.819, de 26 de abril de 2019, também do deputado Bruno Engler. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Passando, então, a terceira fase, recebimento, discussão e votação de propostas da comissão. Nós temos alguns requerimentos, já já nós terminamos essa parte burocrática da reunião e começamos a nossa audiência pública. Requerimentos foram recebidos na reunião passada e serão colocados agora para apreciação dos senhores deputados. Requerimento do deputado Clonelão Henrique. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a prática da ecoterapia, sua regulamentação e a ampliação do acesso a esse tipo de tratamento no Estado. Em votação e requerimento, do deputado Clonelão Henrique, os deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Também do Clonelão Henrique. O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a prática da sinoterapia como metoterapêutico, sua regulamentação, ampliação de acesso, a esse tipo de tratamento. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam, mas não se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve a queda de vossa excelência, nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública para debater os impactos das atividades minerárias na saúde da população atingida pelos empreendimentos. Nós estamos sendo alertados deputados que já têm um requerimento já aprovado do doutor Jean Freire, com o mesmo teor. Nós solicitamos que, se esse requerimento, seja anexado ao requerimento do doutor Jean. Deputado Betão, do PT, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 130 do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, pedido de providências para que regularize o estoque de seringas para insulina, fitas de medição de glicemia e medicamentos para diabetes e hipertensão no posto de saúde do bairro Santa Cândida. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, o ministro como se conta, aprovado. Da Beatriz Sirqueira, da deputada Beatriz Sirqueira, solicitando que seja realizada a audiência pública para debater e avaliar as deliberações da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, de 4 a 7 de agosto de 2019, bem como os resultados da 9ª Conferência Dual de Saúde, realizada em 25 a 27 de junho de 2019, em Belo Horizonte. Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se conta, aprovado. E para receber os requerimentos que serão votados na semana que vem, da Marília Campos, a deputada que subscreve, requer de Vassalino, no artigo 122 do Edmitterno, seja realizado o debate público sobre os desafios atuais na execução da política de saúde mental no Estado de Minas Gerais. Do deputado Mauro Tramonte, o deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providências para que disponibilize com urgência os medicamentos para tratamento da fibrose cística, haja visto decisão judicial transitada em julgado, que ampara os portadores da referida doença com o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. Deputada Beatriz Siqueira, solicitando que seja encaminhada à Fundação Renova, em Belo Horizonte, pedido de providência para regularização imediata da liberação dos recursos destinados ao tratamento para transporte, consulta e medicamentos de crianças, da criança Sofia Silva Marques, de 4 anos, moradora do município de Barra Longa, e atingida pelo crime da Vale Samarco, tendo em vista que vários exames comprovaram a contaminação da criança, que apresentou índices elevados de metais pesados no sangue, e ainda assim a Fundação se negou a arcar com esses custos de tratamento no dia 29 de julho de 2019. do deputado Bruno Engler, que seja formulado voto de congratulações com os senhores Paulo Guedes, ministro da Economia, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e Jair Bolsonaro, presidente da República, pela redução das tarifas de importação de medicamentos para tratamento do câncer e HIV. Deputado Mauro Tramonte, seja realizada a audiência pública para debater sobre os critérios de distribuição, de incentivo financeiro no âmbito da assistência farmacêutica do programa Farmácia de Minas. Deputado Dorgal Andrada, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a existência de intenção ou decisão tomada por parte do governo do Estado em transformar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em organização social. da semana que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer um debate sobre esse mesmo tema, os hospitais da FEMIG em Belo Horizonte e também em outros municípios mineiros, para que a gente possa saber qual é a intenção do governo. Porque aqui nós estamos sendo comunicados de última hora sobre decisões do governo. E nós não vamos admitir que uma rede tão importante para o Estado, ele seja da noite para o dia, disponibilizado a essas organizações sociais e passando o controle de todos os hospitais da FEMIG para alguma dessas organizações sociais. Então, esse requerimento aqui, ele perde o seu sentido. Eu solicito que comunique ao deputado Dorgal Andrada que ele possa vir aqui na próxima quarta-feira. Eu mesmo pedido para o governador do Estado, então, está prejudicado. Muito bem, vamos passar agora a nossa audiência pública, que é a finalidade da audiência debater a falta de inúmeros medicamentos na assistência farmacêutica do Estado e seus impactos em pacientes acometidos por doenças raras. É o requerimento do deputado Douglas Mello. Nós vamos fazer a composição da mesa. Estão presentes o senhor Leonardo Menezes Pereira, coordenador de planejamento do Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Muito bem, Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Nesse ato, o senhor representa o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, também presente o senhor Geber, é Geber? Geber? Geber Soares de Oliveira, superintendente central de administração financeira, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, que é secretário de Estado da Fazenda. O senhor Fabrício Júnior Alves Teixeira, superintendente regional de saúde Sete Lagoas, pois não, seja bem-vindo. Alexandre Rodrigues Ferreira, médico gerente da atenção à saúde do Hospital das Clínicas. Muito bem, Alexandre. Pedro Augusto Macedo de Souza, médico nefrologista da Santa Casa de Belo Horizonte. Muito bem, doutor Pedro. Patrícia Mendes Santos Quintiliano, conselheira superior da Associação Mineira de Desportadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, representando Bruna de Oliveira Diniz, presidente da Associação Mineira dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. Seja bem-vinda. Marília Bonato Marques, diretora do Movimento em Defesa dos Direitos das Pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica. Ah, pois não. Cíntia Santos, paciente da doença paciente portador de doença de Crohn. Seja bem-vindo. José Pereira Vieira da Silva, pai de jovem que necessita de uso constante de imunossupressores. Seja bem-vindo. José Osmar da Costa Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guaranésia. Muito bem, vereador. Fabrício Henrique dos Santos Simões, presidente do COSEN, regional de Belo Horizonte, e secretário do Esporte Saúde de Pedro Eupoldo. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, Fabrício. Geraldo Custódio Silva Júnior, prefeito da Prefeitura Municipal de Auma. Muito bem, senhor prefeito, seja bem-vindo. Nós temos aqui, foram ainda convidados, senhor Luciano Moreira de Oliveira, que é promotor da 4ª Promotora de Justiça de Defesa da Saúde, apresentando aí o Ministério Público. Jackson Machado Pinto, secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, e Júlia Rocha, médica com atuação no SUS e Medicina da Família. Nós registramos ainda a presença da senhora Daniela de Cássia Domingues, núcleo de judicialização da saúde da secretária de Estado da Saúde, Cristiane Barbosa Marques, diretora da atenção especializada, que é a superintendência de redes de atenção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Luíza Caires de Souza Mendonça, diretora de medicamentos de alto custo. Muito bem. Raquel Soares de Miranda, diretora de assistência farmacêutica da Prefeitura Municipal de Contagem. Se quiser fazer parte aqui, fique à vontade. Muito bem. Nós vamos passar neste momento a palavra ao deputado Douglas Mello, que é o proponente desse requerimento, mas antes também comunicando, Douglas, que na semana passada nós fizemos aqui um excelente debate com a presença do secretário de saúde sobre a ausência de imunossupressores. Foi uma reunião muito boa. Medicamentos essenciais à vida, principalmente de pessoas transplantadas. E o secretário, ele presente, gravado, com testemunha, ele nos garantiu, só estava aí também, e nos garantiu que está garantido o estoque de imunossupressores até 2022. Então, isso aí para nós foi uma... Essa olhada da senhora de desconfiança, eu também tinha ido ver no momento, mas eu alertei bem o secretário de que uma reunião de tamanha importância e ele eufórico dizendo que já teria garantido que até 2022 nós não teremos problema com os imunossupressores, mas ele não garantiu, não foi perguntado e também não era motivo da reunião os outros medicamentos de outras doenças, doenças raras. Eu fiquei também meio incrédulo no momento, meio cético no momento, porque nós estamos faltando nos postos de saúde medicamentos básicos. medicamentos para pressão, insulina, anti-inflamatórios, antibióticos e, pelo menos, foi uma boa informação do senhor secretário e eu não tenho motivos para poder desconfiar mais, mas eu espero que tudo conspire para que os recursos sejam mantidos e a gente venha ter, pelo menos, os imunossupressores e o fruto dessa audiência ele será encaminhado ao secretário. Então, nós vamos fazer um resumo, umas notas taquigráficas, nós temos aqui representantes da secretaria, nós temos ali as nossas representantes também da secretaria, funcionárias, profissionais ligados aos setores e as senhoras estarão levando aí os resultados dessa audiência e, posteriormente, nós estaremos oficializando a secretaria sobre o curso dessa audiência das providências que foram solicitadas. Está certo? Então, com a palavra o colega Douglas Mello para as suas considerações iniciais. Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero começar aqui cumprimentando nosso presidente deputado Carlos Pimenta, médico atuante que nós temos aqui na Assembleia, cumprimentar também aqui nosso amigo doutor Paulo, também nosso amigo doutor Wilson Batista pela presença, agradecê-lo, cumprimentar também o amigo deputado Zé Guilherme, lembrando que ele é pai do deputado federal Marcelo Aro, que levanta lá em Brasília essa bandeira contra as doenças raras, então, muito louvável a sua presença aqui hoje. Já aqui registrada a presença de uma maioria de autoridades, eu quero cumprimentar a todos e agradecer a representatividade nessa manhã, ela é muito importante, se na semana passada nós tivemos aqui a presença do secretário de saúde, como já afirmado pelo deputado Carlos Pimenta, hoje é importante nós ouvirmos quem está na ponta, ele é o executor, hoje nós vamos ouvir aqueles que são os sensores, que realmente estão sofrendo com a falta desses medicamentos e também nós temos aqui representantes do governo do estado, da secretaria estadual de saúde, até para levar para o secretário aquilo que for explanado aqui. agradeço muito a presença aqui dos representantes de hospitais, nosso prefeito Juninho da cidade em Auma, que é também deputado Carlos Pimenta, o presidente do consórcio de saúde Sismicel, que atende toda a região ali de Sete Lagoas e vem vendo de perto também esses problemas. Quero agradecer aqui a presença do nosso presidente da Câmara, que também passa por esse problema, pode falar aqui como legislador, mas também como cidadão que necessita deste tratamento. cumprimentar aqui também todos os vereadores que estão presentes, os secretários de saúde que vieram lá da região de Sete Lagoas, ali o presidente da Câmara de Paraupeba, o Niel, agradecer a nossa secretária de saúde da cidade de Paraupeba, a Márcia, também o secretário de saúde da cidade de Baldin, cumprimentar ali o vereador Ligeirinho que está presente conosco, tem mais vereadores de Paraupeba, depois vamos registrar a presença aqui de todos, nosso vereador da cidade de Sete Lagoas, Rodrigo Braga, vice-prefeito de Caetanópolis, o Gilmar, também o Altivo lá da cidade de Cordesburgo, secretária de Fortuna de Minas, secretário também lá da nossa cidade de Jequitibá, vice-prefeito também de Auma Murilo que está conosco, bom, e agradecer também o nosso superintendente regional de saúde lá da região de Sete Lagoas, o Fabrício que está aqui conosco. No decorrer da audiência pública eu registrarei aqui as outras presenças, mas o mais importante aqui nessa manhã é justamente o Estado ter um conhecimento de um fato que talvez muitas das vezes não é levado até o conhecimento do secretário da forma que se acontece lá na ponta. Quando eu chegava aqui, quero inclusive agradecer também a presença de todos os nossos colegas da imprensa, da TV Assembleia, da CBN que estão aqui, quando eu chegava o pessoal me perguntou, deputado, o Estado diz que 79% do problema já foi solucionado. E eu disse, não estou aqui duvidando do Estado, mas as informações que eu recebo todos os dias elas são diferentes, até porque eu trabalho numa emissora de rádio e essa emissora ela atinge hoje mais de 100 cidades. E logo que nós solicitamos essa audiência pública foi uma coisa impressionante, deputado Carlos Pimenta, porque são informações de diversas áreas do Estado, é gente de Uberlândia, pessoas na zona da mata e falando, olha, eu estou precisando de um remédio para o meu filho e se ele não tomar esse remédio ele vai morrer. E o que eu ouço falar, desculpe até a forma de dizer, mas é assim que as pessoas têm nos passado. E eu entendo perfeitamente a ansiedade dos pais. Tem alguns casos onde que são passadas as informações falando, olha deputado, a gente não sabe mais o que faz, já procuramos um advogado, houve a judicialização, mas o próprio judiciário está ficando superlotado com tantas demandas referentes à falta de medicamentos. E quando se fala de doenças raras, e aí os médicos que estão aqui, inclusive eles podem falar disso com mais autoridade do que eu, mas o que eu ouço dos pais é o seguinte, olha, não sei mais o que faço, estou vendendo as coisas dentro da minha casa para comprar e ainda assim não consegue. Quando nós solicitamos a audiência pública, além de debater o assunto, eu costumo dizer que a audiência tem um papel que é muito mais importante. que aqui devem ser ditos os problemas, mas nós devemos sair daqui com metas traçadas, porque o que o Estado tem que nos dizer e nós esperamos, se são 79% que já foram solucionados, nós queremos saber quando estará 100%. eu não me lembro em outra época de ter visto uma crise relacionada a medicamentos tão complicada como essa que nós vimos agora nesses últimos meses. Por diversos fatores, talvez, que já vem até de outros anos e acabou tendo um resultado agora. Mas como eu disse na CBN, falando principalmente de medicamentos para doenças raras, não pode se faltar, não é 10%, não é 20%, não é 30%, não pode se faltar nem 1%, porque o tratamento realmente ele é importante e necessário para aquela pessoa. Tomara que tenhamos aqui uma grande audiência pública, mas acima de tudo, ao final dela, tendo essas metas aqui traçadas e para que no final esses resultados sejam apresentados de forma positiva. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado, Douglas. Eu fiz mais ou menos aqui um esquema, nós vamos primeiro ouvir os colegas médicos, depois nós iremos ouvir as pessoas ligadas, as organizações ligadas às doenças raras e, por fim, nós iremos ouvir o representante da Secretaria de Fazenda e o representante da Secretaria de Saúde, para que eles possam sentir todo o ambiente. A princípio, nós vamos estabelecer um tempo de cinco minutos por pessoa, porque são 12 pessoas aqui, se precisar um pouco mais, fiquem à vontade, mas acho que cinco minutos a gente pode dar um recado bem dado aqui. Então, iniciando aí, por cinco minutos, nós passaremos a palavra ao senhor Alexandre Rodrigues Ferreira, que é médico, gerente de atenção à saúde do Hospital das Clínicas. Por favor, Luciano. Bom dia a todos e todas, agradeço a oportunidade e o convite. o Hospital das Clínicas é um hospital público, federal, ele hoje possui em torno de 504 leites, é uma referência na linha de transplantes, a gente tem o transplante hepático, pulmonar, córnea, medula e rim, e também está presto o credenciamento das doenças raras, mas já há alguns anos a gente tem todas as linhas de cuidados dentro das doenças raras, que é o objetivo hoje da audiência. mas gostaria de manifestar, já fico feliz pela notícia do que envolve os imunossupressores do transplante, nós passamos por algumas dificuldades nessa transição mesmo, principalmente no primeiro semestre, com a necessidade de reinternação de alguns pacientes por rejeições ou mesmo para garantir que eles não tivessem a rejeição e a perda do órgão, já estamos notando sim uma diferença, acho que no último mês já diminuiu a procura, às vezes até para a gente fornecer pelo hospital os imunossupressores, então espero, agradeço e acho que essa notícia é muito boa em relação ao que envolve os transplantes, que traz muito impacto para a nossa instituição, nós temos mais de mil transplantes hepáticos já realizados nos últimos 15 anos, cardíaco em torno de 300 e renal um pouco menor e bastante, pacientes já com transplante de medula, então, o desabastecimento temporário nessa fase de transição, ela realmente trouxe alguns impactos, tanto do ponto de vista de necessidade de reinternação quanto um aumento das rejeições. No que diz respeito às linhas das doenças raras que a instituição atende, a gente vem observando do ponto de vista de impacto de falta de alguns medicamentos para algumas lingófibrosis císticas, e a gente fala de alguns medicamentos muito mais voltados para inalações pulmonares, alguns polivitamínicos, que, na verdade, não são medicamentos de alto custo nesse momento, mas que são importantes a manutenção até para a questão do estado nutricional e função pulmonar desses pacientes. Dentro dessa linha também, as doenças pulmonares, a gente está observando um período, principalmente nas doenças que levam à hipertensão pulmonar, onde tem uma oscilação, às vezes, do fornecimento do medicamento, e isso leva a uma descompensação dos quadros, às vezes, a necessidade de internação para equilibrar esses pacientes, muitos dependentes de oxigênio domiciliar, então, é uma situação que a gente ainda está observando que tem acontecido com uma certa regularidade. As doenças reumatológicas também, algumas das doenças raras, mas muitas delas dependentes de imunosupressores. Então, acredito que a regulação do imunosupressor para os transplantes também deve, provavelmente, pegar algumas linhas de doenças raras dentro da reumatologia, assim como a doença inflamatória intestinal. Acho que tem representantes das associações aqui que vão poder manifestar melhor em relação a essas patologias. Então, o que a gente tem observado, então, do ponto de vista do que diz respeito às doenças raras, principalmente nas linhas das doenças pulmonares, fibrose cística, hipertensão pulmonar, e algumas doenças reumatológicas. E a doença reumatória que dependem muito de imunosupressores, alguns podem evitar a mídia de reposição. Já outras doenças que envolvem a questão da judicialização, aí já é uma outra linha de cuidado, uma discussão mais ampla, eu acho que já é um custo mais elevado, a gente sabe que isso é um outro ponto de discussão, mas, pelo menos, os que são principalmente básicos para esses cuidados que envolvem a questão nutricional, função pulmonar, e, principalmente, a imunosupressão, esses aí realmente são importantes e a irregularidade, às vezes, do fornecimento traz prejuízo para os pacientes e aumenta o custo pela necessidade de reinternação e retirar do convívio social. Muito obrigado, Alexandre, pela sua exposição, pela sua presença, contribuição valiosa para a nossa audiência. Eu quero também registrar, além do Douglas, que propôs essa audiência, do doutor Paulo, que é membro da comissão, do doutor Wilson, nós temos aqui o deputado Zé Guilherme, que tem um trabalho muito bom nessa área de doenças raras, promovendo vários debates importantes aqui, e o deputado Cleitinho, que está aqui presente, que tem feito um trabalho muito interessante para a casa, para o povo de Minas Gerais na área de fiscalização. Recentemente, ele denunciou estoque imenso de medicamentos, muitos deles vencidos, e isso motivou, inclusive, uma ação da secretaria, porque, no momento em que você compra muito medicamento, e esses medicamentos são estocados, e depois eles vencem, porque não são usados, você traz um prejuízo enorme à população, e, às vezes, precisa de medicamentos para doenças raras, ou mesmo medicamentos comuns. muito bem. Passa a palavra, então, agora, ao Dr. Pedro Augusto Macedo de Souza, médico nefrologista da Santa Casa de Belo Horizonte. Bom dia. eu agradeço aqui o convite, bom dia a todos. do ponto de vista dessa questão, são dois, principalmente, para ser breve. As doenças raras, elas colocam um desafio maior, porque os remédios, em modo geral, são muito caros, pouco disponíveis, então, se tiver dinheiro para comprar, mesmo assim, ia ser difícil de obter. muitas vezes, essas condições são ameaçadoras à vida ou uma função orgânica de maneira irreparável. Quando não são ameaçadoras à vida, a qualidade de vida é muito comprometida. Então, o primeiro passo, nós temos que tentar maneiras de garantir esse acesso e de manter isso de forma perene, não ficar igual aconteceu com os imunosupressores. Tem, muda governo, não tem, não paga mais e fica nesse alto e baixo que dá um jeito de garantir isso aí. Não sei como seria o mecanismo, carimbar verbo, alguma coisa, mas tentar legislar dessa maneira. A segunda coisa é a distribuição. O deputado Castro falou agora que compra muito, estoca muito, fica sobrando lá, não distribui a tempo, perde. Podia discutir uma forma de distribuir na ponta, onde tem o cuidado. Entrega para o centro fazer a distribuição em vez de ser central. Talvez isso facilitaria. Eu queria ouvir os usuários dos medicamentos se também ajudassem. Porque, muitas vezes, o que acontece comigo, principalmente em situação de transplante, vai lá na consulta, foi ontem pegar um remédio lá na farmácia de Minas. Chegou hoje para mim, trouxe o nível do medicamento, eu tenho que mudar a dose, eu tenho que ir lá e voltar. Então, fica indo e se vai e volta. Podia já ser distribuído lá, já sai de lá com remédio do jeito que ele precisa, na quantidade que ele precisa. Obrigado, Pedro. Eu acho que, depois dessa ação que teve, eu tive ontem com o secretário, eu acho que isso deve mudar, essa forma de distribuição. E eu vi hoje, não sei se as representantes da secretaria está sabendo, de que há uma ação também, um movimento, para que todos os governadores possam comprar, tipo num consórcio, os medicamentos básicos necessários. Isso vai tornar muito mais acessíveis esses medicamentos. Porque, na verdade, essa indústria farmacêutica é um escândalo. o que a gente vê aí de lobbies, de pressão, de segurar preço, de esconder remédio, para que possa valorizar esses medicamentos. E os Estados estão aparelhados para isso. Nós temos aqui, em Minas Gerais, a rede da Funed, que, há alguns anos atrás, fornecia praticamente todos os medicamentos da cesta básica do SUS. depois houve uma diminuição. Isso aí, há 20 anos atrás, a Funed se vangloriava de que, não, nós temos capacidade e estamos promovendo a fabricação de todos os medicamentos. Hoje, praticamente, a Funed, você vai lá, é só mais ligadas a vacinas, ligadas a alguns poucos medicamentos. Então, eu acho que essa questão da distribuição, essa logística, ela é fundamental. Quero que você veja aquela montanha de remédio, tudo perdido, já com a validade expirada, você tem que queimar isso aí, incinerar, dá um prejuízo muito grande. Bom, eu passo a palavra à Patrícia Mendes Santos Quintiliano, conselheira superior da Associação Mineira dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, representando a Bruna de Oliveira Diniz. Bom dia, senhores, bom dia, senhores deputados. Eu venho hoje aqui não apenas na condição de conselheira superior de administração da ANDI, Associação Mineira de Pessoas com Crohn e Retocolite, mas também trazendo a experiência de estar à frente da Associação Nacional. Eu estive na Associação Mineira de 2015 a 2018 e sei o desafio que é para a Secretaria de Saúde essa questão da logística, mas, olha, em 2015 isso já era assunto de audiência pública, de discussão, de sentarmos com a Secretaria, de resolver. Então, da minha experiência, eu não sei como era antes, mas o que eu posso contar, que eu testemunhei de 2015 para cá, essa questão da logística já é um assunto muito antigo, muito antigo e não se encontra uma solução. Tem quatro anos que, cinco anos agora, que isso está sendo buscado e a gente não chega no denominador comum. A questão dos medicamentos para Crohn e Retocolite, especificamente, nós estivemos, então vamos falar da área que nós dominamos, do que nos compete. nós estivemos de setembro de 2018 até junho de 2019 com falta das atioprina, que isso aí é usado também por outras patologias, e também, especificamente, para Crohn e Retocolite, das mesalazinas, a mesalazina de 400, de 500 e de 800. Agora, ultimamente, aliás, atualmente, o que nós temos, a informação que nós temos, como bem o deputado informou, é que o que chega para nós é que está em falta. Então, o que está acontecendo? Se tem estoque de asatioprina na Secretaria de Saúde, se tem estoque de mesalazina, então, onde estão esses medicamentos que não estão chegando, principalmente, aos pacientes do interior do Estado? Nós entendemos que é um desafio muito grande, um Estado com mais de 800 municípios, mas a gente precisa encontrar uma solução para isso. E, para finalizar, minha fala, eu não quero e nem posso me estender, um assunto que preocupa bastante, e isso vai diretamente aqui para os senhores representantes da Secretaria de Estado de Saúde, que estão aqui hoje. A mesalazina de 400 e de 800, que hoje é fornecida pelo Estado, ela, isso aí já é antigo, a gente já sabe disso e não muda, ela é eliminada inteira nas fezes. Em muitos casos, nós já vimos pacientes que foram parar no bloco cirúrgico para fazer cirurgia por obstrução intestinal, na hora que vai ver a obstrução, o que é? É a mesalazina, o comprimido que está lá, durinho, do jeito que ele entrou pela boca do paciente. Ou então, se o paciente tiver sorte, ele é eliminado inteiro, sai intacto nas fezes. isso é prejudicial ao paciente? É. Mas vamos pensar também que isso é muito oneroso para os cofres públicos. Os senhores estão pagando por um medicamento que não está fazendo efeito. Daqui a pouco, o paciente vai precisar de outro medicamento ainda mais caro, porque esse que os senhores estão fornecendo, acreditando que ele é de boa qualidade, isso não está resolvendo. As consequências são muito drásticas quando nós falamos em não tratamento do paciente com Crohn e retocolite e muitos perguntam o que acontece. Vamos falar de, vamos pular a parte onde a gente fala de qualidade de vida, da não condição do paciente de trabalhar, de estar ativo, de ele ficar fora do mercado de trabalho, de ele precisar do auxílio-doença, que isso, os números do auxílio-doença para Crohn e retocolite são assustadores, mas vamos pensar nas consequências também. Hoje, a Associação Mineira, nós não precisamos ir muito longe, dentro da diretoria da Associação Mineira, a diretora da Associação que representa o Norte de Minas, a DI Norte, ela está com câncer coloretal, por causa do não tratamento da doença, por falta de medicamento para ela fazer o tratamento adequado. isso é muito grave, isso não pode continuar acontecendo. Aconteceu dentro da nossa associação, dentro do nosso Estado, e nós temos em Minas uma proporção gigantesca, a gente não sabe os números que isso, quais os números disso, até qual é o alcance disso, mas, com certeza, é muito assustador. Então, fica o nosso pedido de nós revermos essa questão da logística, de providenciarmos para que o fornecimento tanto da asatioprina quanto da mesalazina de todos os medicamentos não seja mais intermitente, se tem esses medicamentos em estoque, onde eles estão e como nós vamos fazer com que eles cheguem ao interior do Estado. É um desafio, mas a gente precisa vencer isso. E, por último, vamos prezar pela qualidade do medicamento. se nós podemos fazer algum teste, o que é possível fazer em relação a essa mesalazina de 400 e de 800 que está sendo fornecida. É isso. Obrigada, senhores. Eu solicito que as representantes da secretaria, elas possam anotar principalmente esse questionamento e, no momento que vocês quiserem os representantes da secretaria se manifestar, quando é uma pergunta específica, os senhores ficam à vontade, as senhoras ficam à vontade. Você podia, por gentileza, podia se sentar ali, porque a nossa reunião precisa ser gravada. Se identifique, por favor, e grava. Bom dia a todos. Eu sou a Ana Lívia, diretora do Medicamento e a Secretaria do Estado de Saúde. Sobre esses medicamentos especificamente, asatioprimi e mesalazinas, esse mês a gente conseguiu distribuir 100% da maioria das apresentações de mesalazura. O que a gente não conseguiu regularizar é a questão que a gente não tem o medicamento porque a gente está sem ata de registro de preços, porque alguns fornecedores não quiseram participar da licitação. Então, desde 2016, a gente está tendo deserto. Então, a gente não conseguia comprar. Aí, a gente acredita que agora, com essa negociação com os fornecedores, que a gente conseguiu regularizar e a gente está conseguindo pagar os fornecedores, a gente acredita que agora a gente volte a conseguir comprar esses medicamentos que estão em falta. Mas, esse mês, eu posso te afirmar que a gente distribuiu a as regionais de saúde 100% da necessidade deles para asatioprina e para a maioria das apresentações de mesalazina que são padronizadas. Muito obrigado, e para a informação. E o que ela está dizendo, isso tem tudo a ver com a forma com que o Estado recebeu, com que o governo atual recebeu o Estado. É uma dívida violenta, nós temos aqui dois prefeitos que podem atestar isso. Acredito que as prefeituras dos senhores, o Estado deve estar devendo muito, uma quantia significativa nos orçamentos dos dois prefeitos, das duas prefeituras, e, com o não pagamento durante anos, durante meses, os fornecedores, eles realmente recuaram, porque, se está fornecendo, não está pagando, como é que faz isso aqui? E a dívida ainda, para trás, ainda ficou muito ainda. Mas uma coisa que o secretário está fazendo, eu acho muito interessante, é recobrar a credibilidade do Estado. O Estado não pode ser o Estado do ex-governador Fernando Pimentel, que é um Estado caloteiro, que é um Estado mal pagador, e que é um Estado que, além de quebrar as prefeituras, quebrar os hospitais, eles quebraram também muitos fornecedores. Espero que isso não venha a acontecer mais. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra para a Cíntia. Bom dia a todos. Obrigada, deputada. Eu gostaria só de esclarecer que eu estou aqui como paciente de doença de Crohn. E explicar um pouquinho, cinco minutos, acaba que fica muito pouco tempo para a gente falar tudo o que precisa ser dito. Mas, dar um panorama geral, tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn, elas são doenças que estão no guarda-chuva das doenças inflamatórias intestinais. Então, o que acontece? O nosso sistema imune, ele defende o corpo de agentes externos e agentes prejudiciais. No caso da doença de Crohn e da retocolite, esse funcionamento, ele ocorre de forma equivocada. Então, o corpo, ele entende que as próprias células do corpo estão atuando para prejuízo. Então, ele começa a atacar o próprio corpo. Esses medicamentos imunossupressores, eles são imunomoduladores, que eles vão atuar diminuindo esses impactos da doença. Então, apesar de não ter cura, as duas doenças, elas têm tratamento e os pacientes conseguem ter uma vida normal. Então, cumprir as funções regularmente, trabalhar, estudar, etc. O que acontece quando a gente tem esse tipo de falta de medicamento? Não só tem um prejuízo no funcionamento orgânico, do nosso organismo, que vai começar a ter essas ações prejudiciais da doença de novo, como também gera uma situação de muita aflição nos pacientes. E isso, para a doença, tem um mecanismo principalmente no intestino. É só a gente pensar como a gente fica quando a gente está ansioso, quando a gente tem mal. Geralmente, tem uma diarreia ou um problema de estômago. E isso, quando a gente pensa no dia a dia do paciente, que ele vive com medo do medicamento faltar, a doença se agrava ainda mais. Então, não se trata só de um problema do medicamento específico, mas essa questão do fornecimento intermitente agrava ainda mais a situação de quem já está mal. Então, acho que é algo que tem que ser pensado com muita responsabilidade, porque, por mais que eu agradeço, inclusive, sua colocação e fico feliz de ter sido composta o fornecimento desse mês, não tem que ser encarado como um desafio, mas como uma função do Estado. É um direito de todos e dever do Estado, como está na nossa Constituição. Então, não é algo que a gente tem que ficar feliz por ter composto só, a gente tem que ter um compromisso de ser um fornecimento regular, que a gente não tenha esse processo de aflição, de ficar pensando se esse mês vai ter ou não vai ter, que os pais, que os pacientes fiquem preocupados como vão arcar com aquelas despesas. A gente está no meio de uma crise do Estado, uma crise financeira, e aí você imagina, você está no seu emprego que já está mantido, geralmente, com medo de ser demitido a qualquer momento, e ainda encara uma crise de saúde. Isso não é o momento mesmo para você enfrentar esse tipo de dificuldade. Então, assim, eu gostaria de ressaltar uma questão que a Patrícia falou do auxílio-doença, pensando no impacto econômico para o Estado. O auxílio-doença, ele é caro, mas quando você tem um fornecimento adequado do tratamento, você evita que esse paciente entre em crise, pare de trabalhar e precise do auxílio-doença. Então, mesmo sem pensar no aspecto humano, pensando exclusivamente no aspecto econômico, a nossa saúde tem que se preocupar com a prevenção, não só das doenças, pensar em manter as pessoas saudáveis, então, fornecer um meio adequado de vida, qualidade de alimentação, qualidade de moradia, emprego, mas também de impedir que as pessoas que já têm alguma doença, como é o caso das pessoas com doenças raras, que elas caiam em crise novamente, porque isso traz gastos muito maiores para o Estado, porque quando você tem as pessoas correndo para os postos de saúde, para os hospitais com crises graves, isso vai acarretar um prejuízo até para as outras pessoas que também precisam daqueles serviços. Então, tem que ser um pensamento mais estratégico. A questão do medicamento, você chegar no posto de saúde também e ter a negativa de que tem aquele medicamento, a gente tem que pensar que as políticas públicas são muito complexas. Então, você pode ter tido uma falha em qualquer ponto daquele fornecimento. Até chegar naquele agente que vai te entregar o medicamento, aquele processo é muito extenso e muito anterior àquele momento. Então, uma coisa que eu sinto muita falta, e eu digo isso enquanto portadora, enquanto pessoa que depende desse fornecimento, é de chegar lá e saber o porquê. Então, ok, o medicamento não está lá, mas por que ele não está lá? Em qual momento que teve essa falha e aonde eu posso ir para recorrer que esse medicamento seja fornecido? Então, a gente tem um problema muito grave na transparência do fornecimento e do serviço como ele é prestado. Eu não sei se eu tenho que chegar e reclamar do governo federal que não fez um repasse. Eu não sei se eu tenho que reclamar do governo estadual que não fez o processo adequado, não teve a questão da licitação, como que foi. Então, assim, quando você me traz essa informação aqui, é algo interessante para mim porque eu consigo pensar em estratégias. Então, como o deputado Douglas bem falou, a gente tem que sair com o pensamento do que pode ser feito. Ok, eu já sei qual o problema que eu tenho, mas qual é o encaminhamento que eu posso dar. Então, quando eu chego naquele funcionário da ponta do serviço, eu tenho que... Ele precisa ter essa informação, você entende? Quando eu chego para falar por que meu medicamento está aqui, você entra em um vácuo, vira um espaço de completa obscuridão. Você não sabe onde que faltou, você não sabe quem que falhou com o serviço. Então, fica aquela coisa assim, você não sabe para onde você corre. Inclusive, gostaria de convidar todos, eu tenho um projeto de extensão na UFMG, que eu sou graduanda de Ciências do Estado, e chama Bem Viver, Saúde Pública e Autonomia. Meu projeto, ele pensa exatamente isso e veio dessa minha vivência, que, querendo ou não, acaba sendo sofrida. Saúde pública, porque é o nosso tema, porque é algo que é um direito de todos. A gente tem que entender que, quando a gente vem reclamar, não é um mimimi, não é uma coisa assim, pessoal, mas é um pensamento em comunidade. E, quando eu falo de autonomia, é exatamente por essa questão de nós sermos capazes de correr atrás de soluções. Então, essa audiência pública eu acho muito importante. Gostaria, inclusive, de agradecer mais uma vez o convite e dizer como a gente precisa de tornar essas pessoas portadoras das doenças autônomas, que, quando eu chegar para receber o medicamento, mesmo que não tenha, que eu saiba porquê e que eu consiga me entender autônoma para ir em algum lugar e cobrar alguma atuação específica. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar muito bem, nessa transparência, porque eu acredito que, até para os senhores que recebem reclamações difusas, deve ficar difícil de mapear qual ponto de falta. Então, assim, que a gente tivesse algum site ou, de repente, alguma coisa dentro do aplicativo que a gente consiga acompanhar com mais qualidade de informação, sabe? Por mais que eu veja um esforço da administração, eu acho que a gente pode ir um pouco mais fundo e, de repente, tentar que as coisas sejam um pouco mais, vamos dizer assim, rastreáveis, acho que seria a palavra. Então, você conseguir rastrear aonde que está o problema. Porque eu acho que a gente consegue, inclusive, ajudar vocês, porque sozinho ninguém dá conta. É isso. Muito obrigado, Cíntia. Você foi perfeita nas suas colocações e, realmente, é um sufoco para quem tem uma doença, para quem precisa do medicamento. Na minha casa, nós temos lá uma pessoa que presta serviço na minha casa, uma colaboradora, ela é portadora de leucemia e ficou exatos três meses sem tomar medicamento. Porque não tinha medicamento. Ia no posto, não tinha. Para comprar, ganha um salário mínimo e meio por mês, o medicamento custa esse preço em um mês. Então, realmente, é sofrido, é doído. E, por outro lado, a gente tem visto muita gente partir para a judicialização. Sabe o que está acontecendo? Uma banalização da judicialização. Hoje, se você pegar as duas filas, a fila do SUS e a fila da judicialização, eu posso quase que afirmar que a fila da judicialização está sendo maior do que a fila do SUS, porque estão judicializando tudo, até medicamentos que deveria ter no posto, que custa muito barato, vai e não tem. Está aí a defensoria pública, na sua eficiência toda, nós vamos judicializar. Chega o juiz, o juiz despacha. Além da banalização da judicialização, uma desmoralização do poder judiciário. Que a hora que chega lá com a ordem judicial, não tem o remédio. Como é que faz? Os secretários municipais de saúde, coitados, hoje são os cristos, estão crucificados. E muitos deles, vocês, que são ordenadores de despesas também, vocês tomam cuidado, porque a justiça não quer saber nada disso, não. Para mandar prender esse secretário de saúde, de começar, a hora que abrir a porteira, vai muita gente presa. Porque está sendo desmoralizado, o poder judiciário está sendo desmoralizado. Antigamente, se judicializava um espiraza, que é um medicamento para a AME, que custa 300 mil reais uma ampola, a pessoa tem que tomar 10 ampolas, 3 milhões, entrava na justiça. Hoje, estão pedindo para comprar anti-inflamatório, remédio para diabetes, metilformina, que custa 15 reais. Estão partindo para judicialização. Então, eu vivi esses momentos da sua aflição. Eu gostaria de ter acesso ao seu trabalho. Se você puder nos enviar esse seu trabalho, acabando aqui, eu vou te passar um contato para você enviar. Eu gostaria de ler esse trabalho seu, te cumprimentar, porque ele surgiu do seu dia a dia, do sofrimento que você passa, do esforço que você faz, das dificuldades que você vive. Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Deputado Carlos, e uma coisa que eu observei na fala dela também, e a importância da audiência pública é isso, é porque hoje nós estamos ouvindo o outro lado que, na maioria das vezes, não é ouvido. E é o que ela está dizendo. E, para mim, a judicialização partiu justamente até pelo desemprego no Brasil, que cresceu demais nos últimos anos, e pelo descobrimento de outras doenças raras. E, a partir do momento que a pessoa já chega e ela não tem nenhuma previsão, e quando ela fala que não há, porque, se ela vai ou na farmacinha ou mesmo vai a um secretário de saúde, às vezes, as próprias prefeituras não sabem o que informar. Então, a própria prefeitura às vezes tem que falar, você pode ir lá e judicializar. Mas, e concordo com tudo que você disse, e quando ela der essa ideia de um APP, tomara que o Estado, eu sei que vocês estão buscando justamente uma inovação, seria algo interessante, porque, muitas das vezes, a pessoa não tem o dinheiro nem para o ônibus, ela pega o ônibus, vai até o local e chega lá, a pessoa fala, olha, nós não temos a informação também do porquê que está faltando. Na ordem, presidente. Pois não, doutor Paulo. Aproveitando também a fala da Cíntia, que o interessante da audiência pública, a gente está aqui no público ouvindo as partes, e nós, naturalmente, estamos aqui muito mais para ouvir do que para falar. Mas, aproveitando a sua brilhante explanação sobre o tema, e também aproveitando aqui o deputado Douglas, eu sugiro ao presidente que nós façamos aqui um requerimento via comissão, pedindo à Secretaria de Saúde que pudesse fazer, desenvolver um aplicativo onde fosse similar aos Correios. Ou, se você compra um objeto na loja americana, Casa Bahia, você consegue saber o dia que vai chegar na porta da sua casa até o horário. E, por que não, de medicamento de pessoas que tanto esperam. Em especial, as pessoas que esperam e que entram em depressão, em pânico, sabendo que não o terá. Então, talvez a gente através dessa audiência, a gente pode, dentre outras ações, estimular um aplicativo do governo do Estado, que nós seremos, talvez, pioneiros no Brasil nesse, no que tange aí, a chegada do medicamento direto ao posto de saúde, onde a pessoa receberá. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Zé. Sim, é rapidamente, porque o assunto é pertinente, na fala da Cintia, ela foi muito feliz, e demonstra quem sofre lá na ponta os problemas da doença rara. Há 15 dias, eu e meu filho, eu gosto de esclarecer, meu filho é pai de uma criança com uma doença rara, a Cornélia Delange, a minha neta Maria. Então, a família sabe o que é a luta de vocês. Nós entendemos isso e sentimos na carne. E, há 15 dias, tivemos uma audiência com o secretário de saúde, onde, além de levar e entender o problema, a gente tentou levar algumas soluções, porque nós sentimos na carne esse problema. E uma das nossas explanações para o secretário de saúde é mudar a logística, que tudo isso que você falou, Cintia, se resume numa logística da secretaria. Por exemplo, o deputado Carlos Pimenta disse sobre o medicamento da AME, são 10 doses de 300 mil reais, 3 milhões de reais. O governador de São Paulo, Dória, ele assumiu e ele ficou estarrecido quanto que o governo de São Paulo gastava no ano, 80 milhões de reais. Só que, nesses 80 milhões, ele é judicializado, então, o custo era alto, o medicamento custa 300 mil a dose. O que ele fez? Ele chamou uma pessoa que entende do assunto, falou, resolva esse problema para mim. Qual foi a solução encontrada? Chamaram o laboratório, que é o único que produz no mundo, falou, o governo de São Paulo quer comprar o medicamento, mas nós precisamos de ter uma negociação diferenciada. Ok, primeiro ponto, baixou de 300 mil para 170 mil, direto. Segundo, criou um núcleo com médicos, com advogados, para entender de quem realmente necessitava do medicamento. Porque não é a pessoa chegar e falar, eu preciso do medicamento para a AME. e ele baixou de 80 milhões por ano, esse ano, ele vai gastar 39 milhões com simples logística. Ele aplicou uma logística em que, primeiro, a pessoa com a portadora da AME, a família, sabia onde recorrer. Foi o que você disse, Cíntia, eu vou recorrer a quem? Para quem? Com quem eu vou conversar quando não existe? Existe esse centro em que São Paulo está criando de doenças raras. Nós temos que ter uma referência a quando acontecer com você, saber a quem vai recorrer. Foi um dos nossos planos que levamos para o secretário. Vamos criar, seja um núcleo, seja uma subsecretaria, seja lá o que for, mas alguém que você saiba, Cíntia, quando precisar de um problema, vai recorrer a quem na secretaria? Isso tem que estar centralizado em uma logística em que vai fluir e o medicamento chegará na ponta, como o doutor disse. De que forma? que vai chegar esse medicamento na ponta. Então, acho que com ações até muito simples de logística, porque a secretaria é muito grande, são 853 municípios no estado de Minas Gerais. Nós temos que usar da inteligência, nós temos que entender e fazer isso aqui, gente, ouvir quem está na ponta, entender o que as pessoas passam. Está aqui o vereador que veio hoje me fazer uma visita, ele tem a doença de Pompe. Ele está sete meses sem receber o medicamento. Isso é a realidade, deputado Douglas, essa é a realidade. As pessoas estão sem receber o medicamento. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Parabéns por essa audiência pública. Temos que evoluir, temos que caminhar nesse direcionamento e eu acho que essa audiência pública vai mostrar e dar um perfil muito claro do que é a intenção e do que é a realidade. e temos que achar caminhos e temos alguns caminhos que possamos caminhar, a gente pode caminhar e minimizar bastante esse sofrimento das famílias que têm doenças raras, portadoras de doenças raras. É muito difícil e o quadro é muito grave, muito grave no estado de Minas Gerais. Nós somos defensoras das pessoas com doenças raras e é muito grave. O que a gente entende, o que a gente sente, é muito sério isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zé Guilherme. Eu vou pedir a compreensão de vocês. Nós temos um projeto que vai ser votado agora no plenário, o presidente está esperando que todas as comissões suspendessem as suas atividades por alguns minutos, mas nós vamos fazer diferente. Eu vou me ausentar, doutor Paulo, Zé Guilherme e doutor Wilson, eu vou pedir o Douglas para sentar aqui e conduzir. Você já registrou sua presença? Então, você conduz aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Aqui é assim, infelizmente, a gente está aqui, depois você tem que correr lá, volta, derruba um projeto, aprova um projeto e torna a voltar para cá. Mas a audiência não vai parar porque eu acho que seria uma interrupção e poderia afetar os resultados tão bons dessa audiência. Então, Douglas, assuma a presidência aqui e nós voltamos já já. Vamos ouvir agora o senhor José Pereira Vieira da Silva. Ele é pai de um jovem que necessita de uso constante do medicamento. Bom dia. Obrigado pela minha vinda. É o seguinte, eu queria que o Maurício, o presidente da Transvície, estivesse aqui conosco, aqui dentro, no plenário, porque ele está bem a par do que acontece com transplantados. E outra coisa, na última audiência que teve, eu fui e fiz as retificações, inclusive com o secretário da Saúde, referente à falta de medicação, quando a gente olha no aplicativo antes de sair de casa, tem a medicação. Na hora que a gente chega lá para pegar na farmácia, a informação é que não tem a medicação. Eu acho que é o seguinte, eu acho que quando se está agendado para tal dia, acho que naquele dia teria que ter a medicação. Porque é o seguinte, porque tem gente que eu moro no Barreiro, agora tem gente que mora em Betim, em Birité, o custo da passagem é alto. Então, quer dizer, a pessoa já vai buscar a medicação, não teve medicação, volta para essa medicação com custo. Isso foi falado e ele falou que ia ver se poderia amenizar, dar uma prioridade às pessoas agendadas. Outra coisa que eu tenho que falar é o seguinte, é a respeito do atendimento lá da farmácia. É o seguinte, aquele panel, ele não tem um sonoro. Quando a gente fala, quando a gente está lá, o número a gente pode passar, a gente não vê, porque chama vários números. A gente não vê, entretanto, mas toda vez que batassem o número, tinha que dar um sonoro. O barulhinho, a pessoa fica atenta. Última vez que eu fui, eu quase perdi a minha vez de ir. A senhora falou, estou no número aqui, aí eu fui. Na hora. Entendeu? Outra coisa também é a respeito dessa foto vamos ver se que é tanta coisa, tanta coisa que tem na cabeça, a gente é boa. É tanto sofrimento, não é, senhor? É um sofrimento. Inclusive, hoje estou desempregado. Quer dizer, eu vou buscar medicação lá. Não tem medicação? Quem vai cumprir isso com essa passagem? É difícil. É a respeito também do... Eu vi muita reclamação de pessoas mais idosas também, sobre o aplicativo. Muita gente, eles não conseguem entrar no aplicativo. Acho o aplicativo muito... É muito complexo. Entendeu? Então, eu poderia dar uma adivinhada. Porque o cara tem que colocar CPF, um bocado de coisa, eu acho que tinha que ser mais popular. Esse ano, aconteceu o seguinte, faltou a medicação do meu menino, ciclosporina. Aí, ele teve que ser internado para poder tomar essa medicação. Nós estamos com um representante da... duas pessoas das clínicas sabem. É perigoso essa pessoa ir lá só tomar medicação, ter uma... uma infecção. Entendeu? E outra coisa, tira... tira... tira a... tira o... tira a vaga de outra pessoa que está precisando. entendeu? Até que... hoje é que houve até uma conversa é o seguinte, que foi uma... seguinte de... de eles passarem a integrar essa medicação. Inclusive, o presidente até falou que ia haver essa possibilidade de integrar a medicação na casa da pessoa. Né? Ou integrar no posto. Entendeu? Fazer a relação a esse paciente vai... 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 vai pegar essa medicação. Né? Como o senhor falou que o próprio hospital poderia dar a medicação. Né? E vê... Aí, como você pegou, falou... pegou, falou que não tem... não tem aquela... aquela dosagem, tem que voltar no senhor, para o senhor dar outra dosagem para a pessoa voltar. Quer dizer, é custo para o paciente, para a família do paciente. Certo? Então, então é isso. aí tem muito... Se eu falar aqui, eu vou ficar o resto da audiência falando. Por enquanto, é isso. Muito obrigado. Lembrando que, daqui a pouco, o governo do Estado vai se pronunciar através dos representantes da Secretaria Estadual de Saúde, mas não há dúvidas que há um problema sério na logística, conforme ele disse, e na distribuição. Acho que é importante a gente buscar essas ideias que estão sendo aqui sugeridas para que, quem sabe, elas sejam implantadas. É o seguinte, é respeito da... Quando falta medicação, a pessoa vai lá na defensoria pública para poder ver se consegue medicação. Na hora que chega lá, faz... Daqui a 30 dias, o senhor volta para saber o que... Como que está o processo. se a pessoa tem a defensoria e ir atrás da medicação, por quê? Porque precisa da medicação na hora, e não daqui a 30 dias. Aí, 30 dias... Isso aconteceu com o meu filho. Voltou lá, 30 dias lá, a justiça autorizou. Chegou na farmácia, chegou no governo, ah, não tem a medicação. Voltou na defensoria, chegou na defensoria, ah, daqui... Daqui a uma semana só volta para saber o resultado. É meio... Acho que isso também teria que ser mais... Mais rápido, mais agilizado. Entendeu? Porque é uma coisa pública, é uma coisa de urgência. Muitos casos de urgência estão na... Não na defensoria, na justiça, tudo aí, que é de interesse deles, vão, pula e passa para a frente. Entendeu? Atrás do... Então, como isso é? Isso, para mim, é o seguinte, isso, para mim, teria que ser... Está precisando de medicação? Está. Vamos correr atrás de tudo. Eu morava em Divinópolis, uma vez faltou... Não é que faltou aqui, estava correndo atrás de medicação que lá não dava. A juíza, a promotora, chegou e falou o seguinte, ó, ligou para a secretária, na hora, falou, ó, essa medicação está na sua gaveta, estou mandando a mãe do paciente buscar essa medicação, e agora? A minha esposa foi lá e tiver que entregar. Tinha que ser a coisa, mais impossível, mais firme, a meu ver. Obrigado, senhor José. Desculpa pela... Não, fique à vontade. A gente vai ouvir agora o prefeito da cidade de Aúma, o prefeito de Juninho, e ele é presidente também do CISMICEL, consórcio de saúde que atende toda a região de Sete Lagoas. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, a convite do nosso deputado Douglas Mello. E é importante a gente falar o seguinte, que realmente falta controle e direcionamento dessas questões dos medicamentos para as doenças raras. Porque a corda sempre arrebenta para quem tem só 7% do orçamento. 67% fica na União, 27% fica no Estado e 7% fica conosco, que realmente estamos na ponta. É onde todo mundo nos conhece pelo nome, sabe onde a gente mora, e isso realmente aperta muito. porque o dinheiro lá precisa ser muito bem contadinho, porque é muito pouco. Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência e que o Estado tenha a consciência de que essa é a pontinha do iceberg. Eu tenho falado constantemente que nós precisamos investir na saúde básica, porque a saúde básica evita o gasto maior para o futuro. Então, há quanto tempo, tem mais de dois anos, que o Estado não repassa o recurso da atenção básica, da farmácia básica. E, se nós tivéssemos lá esse medicamento, muitas doenças que se agravaram poderiam ter sido interceptadas nesse momento. é quando a gente tem lá o medicamento para doar. Nós ficamos comprando com recursos próprios, tirando de onde não poderíamos tirar para que esses medicamentos sejam efetivamente distribuídos à população. Esse é um ponto. E tem batido numa tecla que, para mim, é muito importante. Como presidente do Sismicel, fizemos um levantamento, entregamos as mãos do governador e do secretário de Estado de Saúde, que é a questão das cirurgias. Um paciente, eu acho que a gente precisa trabalhar com uma linha de atendimento, porque barateia muito a saúde, a saúde vai ficar, com certeza, muito mais barata. Existem cirurgias que estão para ser feitas há mais de quatro anos. Às vezes, esses pacientes não precisam nem mais fazer a cirurgia porque já morreram. Então, precisamos tomar uma atitude muito incidência, decisiva com relação às cirurgias no nosso Estado. A região de Sete Lagoas, a região do Sismicel, detém lá uma demanda reprimida de mais ou menos oito mil cirurgias. Isso, com certeza, resolveria muito o problema da saúde, minimizaria muito alguns medicamentos que aí a gente está brigando por eles. Então, gente, precisamos ter, estar atento a este controle e a este direcionamento porque, se não tomarmos essas questões, a saúde encarece e fica muito cara e quase que inviável de se administrar. é este a minha colocação, porque temos que baratear este sistema. O SUS, fui secretário de saúde por oito anos, desde 96, hoje me tornei prefeito e sou um defensor do SUS. Acho que o SUS precisa funcionar, é o melhor plano de saúde do mundo, mas que a gente precisa tratá-lo com um pouco mais de pompa, com um pouco mais de carinho, porque nós precisamos fazer com que o Brasil esteja à frente com o sistema de saúde que nós temos. Deputado, parabéns pela iniciativa, confiamos em você e estaremos sempre ao seu lado. O Sismicel está à disposição para qualquer ajuda possível, isso já foi colocado tanto para o secretário de Estado como para o nosso governador, estamos à disposição para continuarmos ajudando a saúde da nossa região e de Minas. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Juninho. Viremos agora o doutor Patrick, ele é prefeito, mas também é médico e pode nos falar do que ele tem visto nessa questão da falta de medicamentos para doenças raras. Bom dia a todos. Parabéns, deputado, pela audiência, acho que é muito importante o que a gente tem passado, os colegas médicos dos grandes hospitais aqui em Belo Horizonte têm visto o aumento da demanda, principalmente por uma saúde que não é feita lá na ponta, lá embaixo, devido principalmente aos atrasos repasses. E não é só medicamento de doença rara que tem faltado. Estava conversando com a Márcia aqui agora, a própria gargina, insulina, a gente tem muita dificuldade. Em outro momento são fitas de insulina, fitas para exames em glicosímetro, que também não vêm. E acaba isso acarretando sempre o aumento do gasto de nós, municípios pequenos. Fortuna de menos um município de 3 mil habitantes com orçamento anual de 14 milhões, que investe hoje não 15% na saúde, estamos investindo mais de 25% na saúde. e não há milagre. Esse dinheiro, esses 10% que a gente está tirando orçamento a mais, ele está sendo retirado de outras secretarias. Não tem como fazer milagre. O atraso repasse nos prejudicou muito. Aqui o Juninho acabou de frisar bem, o Sismicel tenta diminuir custos para as prefeituras. São os 18 municípios conveniados na região de Sete Lagoas, que têm prestado um bom atendimento a todos os municípios nas consultas. Porém, as cirurgias, hoje, é um gargalo que a gente tem uma dificuldade tremenda. 8 mil cirurgias em uma população de 400 mil habitantes é muita coisa. Estamos falando de 5%. Então, precisamos tentar ver outras medidas também para compensar essa dificuldade, porque o município já está estrangulado, não tem como mais ajudar, aumentar nossos gastos. Igual ele falou, nosso celular está à disposição da população. Por ser médico, estou em contato direto com a população e a gente sabe a dificuldade que temos passado. Obrigado. Obrigado, prefeito Patrick. Nós vamos ouvir agora... Eu quero só pedir desculpas aqui a todos os presentes. Eu vou ter que suspender a nossa audiência por cinco minutinhos que o nosso presidente da casa, ele chamou para que eu possa votar e como está faltando coro no plenário, senão a votação não acontece. A gente vai suspender e em cinco minutos nós votaremos. Inclusive, o próximo que vai falar é o nosso presidente da Câmara, que também passa por esse problema e ele vai falar do que ele tem enfrentado e também daqui a pouco teremos a presença, a fala do governo do Estado. Então, pedimos cinco minutos, é o tempo de um cafezinho para a gente votar. Bom dia. Agradeço pelo convite, deputado. Prazer sempre estar aqui na Assembleia mais uma vez, representando o município de Pedro Leopoldo e os colegas secretários junto com a querida colega Márcia também que está aqui com a gente. Primeiro, a nossa solidariedade a todos os pacientes, claro, acho que essa é uma pauta fundamental, inclusive, para os municípios, que a Cíntia bem colocou aqui, achei muito interessante a fala da Cíntia, a organização da política pública é complexa mesmo, e, às vezes, o cidadão fica um pouco solto. E nós temos essa responsabilidade, sim, de deixar o cidadão o mais informado possível. Eu queria começar até, eu vou fazer algumas provocações aqui para a gente ampliar o debate também. O artigo 196, ele diz, sim, a saúde é um direito todo, dever do Estado. Mas a gente tem que considerar um ponto importante, que é mediante políticas sociais e econômicas, e essas políticas que vão, pela sua organização, efetivar esse direito. E aí eu chamo a atenção quando a gente diz que é dever do Estado, dever do poder executivo, legislativo e judiciário, não só do executivo. e, quando o legislativo propõe uma discussão como essa, nós estamos exatamente caminhando no sentido da efetivação desse direito social. Então, dito isso, o que eu quero dizer, o que eu quero, a que ponto eu quero chegar? Nós precisamos separar em duas discussões aqui hoje. A política pública, nós temos representantes aqui do Estado, que é a superintendência de assistência farmacêutica, e aí, sim, nós vamos debater a política pública para efetivação do direito. E nós temos, do outro lado, o núcleo de judicialização. E eu queria colocar alguns pontos aqui sobre essa questão da judicialização, partindo um pouco até do que o deputado Carlos Pimenta colocou, que eu achei muito pertinente, sobre a banalização da judicialização. Nós criamos, em certo ponto, uma porta paralela à porta do sistema e das políticas públicas, e isso é um pouco preocupante, porque isso trouxe algumas consequências dentro da própria política pública. se aumentou muito a pressão em cima do sistema, principalmente por parte da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica percebeu muito bem essa porta de entrada, ou seja, o poder público perde, inclusive, poder de negociação. Então, quando a gente vai negociar o preço de um medicamento dentro de uma política pública, a indústria sabe muito bem que, se ele não for fornecido, ela vai fornecer via judicial. E, às vezes, ela não tem interesse algum em colocar esse produto dentro da política pública. É importante colocar que a ação judicial, o custo de uma ação judicial para o fornecimento de um benefício é altíssimo, porque, às vezes, a gente só foca no valor do produto e do benefício, mas a gente esquece todo o trâmite que tem por trás de um processo judicial. Existe uma coisa que a gente chama que é a tabela judicial, que ela também precisa ser entendida. Quando a gente fala de procedimento, a gente brinca, tem a tabela do SUS, depois nós temos a tabela Unimed, depois nós temos a tabela particular e, por último, nós temos a tabela judicial, que chega a ser até quatro vezes maior. Então, é preciso que... Existe hoje um segmento todo bem articulado e montado em relação à questão da judicialização da saúde, que, às vezes... E aí, gente, eu quero deixar claro que eu não estou condenando os pacientes, nem sou contra os pacientes. A minha fala não é nesse sentido. A minha fala é que nós precisamos pensar um pouco mais dentro das políticas públicas, principalmente quando se refere à questão das doenças raras. E a gente sabe que é um problema, sim. Existe um problema, uma deficiência no debate da discussão das políticas públicas. E a gente só vai conseguir fortalecer isso se a gente realmente fortalecer as políticas públicas do nosso país. Há pouco tempo, nós tivemos, o deputado Carlos Pimenta citou o Spinraza, que foi, inclusive, incorporado no Sistema Único de Saúde. é uma medicação incorporada, que está em torno de um milhão e meio, mas eu queria dar uma notícia que nós já temos um substituto para o Spinraza, que é nada mais, nada menos que o Zogesma, que está na faixa de oito milhões de reais e que, daqui a pouco, vai bater na nossa porta também. E aí eu quero deixar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Qual é o sentido de um custo de um produto de oito milhões de reais que ele não traz à cura? Ou que o seu benefício não é um benefício também, que atenda uma expectativa do PCI? Nós precisamos entrar nessa discussão junto com a indústria farmacêutica, que a indústria talvez abra um pouco mais esse P&D, essa pesquisa e desenvolvimento, o que está acontecendo, o que não está, porque, se a gente também jogar só para cima do poder público, que está com um orçamento finito, que está com um orçamento com 4,5% do PIB, que os municípios estão aqui, como o prefeito bem disse, aplicando 32% em saúde, e já não sabe de onde tira o recurso mais, eu acho que nós não vamos conseguir chegar no denominador comum. Então, colocar todas essas provocações para a gente pensar um pouco também, se nós também, todos os atores que estão envolvidos aqui, não estamos sendo usados para uma série de situações prejudiciais ao sistema público de saúde no nosso país. Lembrando que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que resolveu dar medicamento gratuito. Não tem nenhum outro país que você vá em outro lugar, o sistema inglês cobra seis libras para poder fornecer e os outros países não dão, o cliente tem que ir lá e comprar. Então, olha que mercado lindo e maravilhoso que nós criamos no nosso país, considerando que nós resolvemos, enquanto política pública, ter uma política nacional de assistência farmacêutica. Então, levantar essa questão também em relação a tudo que foi dito até agora e agradecer mais uma vez, deputado, pelo convite para que a gente possa expressar um pouco aqui do nosso sentimento local em relação a essa grave situação. Obrigado, Fabrício. Ele é presidente do Consenso Regional de Belo Horizonte, secretário municipal de saúde Pedro Leopoldo. E o Fabrício, ele explanou principalmente sobre aquilo que ele vê na região metropolitana. A Márcia, ela é secretária de saúde da cidade de Paraupeba e está muito ligada principalmente ali à região, à superintendência regional de saúde de Sete Lagoas, mas também enxergando aquele âmbito região de Curvelo, que vai até ali na divisa com o norte de Minas. Queria também que a Márcia falasse do que você tem visto, Márcia, lá no, principalmente no interior, com essa falta de medicamentos para tratamento de doenças raras. Bom dia a todos. Eu fiz algumas pontuações aqui, algumas já foram contempladas pela fala do colega Fabrício. E é mesmo isso, a banalização da judicialização de medicamentos, não só para doenças raras, porque agora nós temos raros medicamentos para doenças crônicas. Devido ao não repasse do governo do Estado, a gente acaba tendo algumas dificuldades e o município tem que arcar com medicamentos básicos também. E nós somos judicializados para medicamentos de alto custo, medicamentos para doenças raras, municípios pequenos, na minha região são 35 municípios, o maior tem 200 mil habitantes, o único, tem abaixo dele um de 70 mil, e o restante é entre 20 mil, 7 mil, 3 mil habitantes. E nós sofremos com isso, porque o nosso orçamento não comporta. E, dentro dessa judicialização para medicamentos para doenças raras, para medicamentos de alto custo, a saúde também foi banalizada. Nós, gestores e ordenadores de saúde, também fomos banalizados, porque, como o colega Fabrício falou, a Constituição fala que é dever do Estado, mas é previsto por políticas públicas. E nós temos nossas políticas públicas. Quando nós montamos uma comissão de farmácia terapêutica para poder avaliar caso a caso, e isso não é respeitado. Não é respeitado pelo judiciário, onde nós trazemos levantamentos técnicos, onde nós colocamos que existe um substituto dentro dos medicamentos relacionados no sistema único de saúde, e isso não é aceito. Por quê? Porque existe todo um trabalho das indústrias em trazer medicamentos que talvez não é realmente o que vai dar o resultado mais eficaz. e nós ficamos sem a frente disso. Um dos pontos que eu coloquei foi justamente sobre isso. E uma das angústias também que nós trazemos aqui é justamente quando a colega que veio representando uma paciente aqui colocou que nós não temos uma resposta para as nossas perguntas. Quando chegar? Quando está disponível? Eu até citei uma parte do e-mail que nós recebemos do Estado como resposta. Devido à atual crise financeira do Estado de Minas Gerais, o Estado encontra-se em atraso com os municípios, será regularizado conforme disponibilidade financeira. Os medicamentos de alto custo serão disponibilizados, logo seja regularizado a disponibilidade financeira. Mas, quando será disponibilizado, qual é o cronograma para essa disponibilização? A angústia que os pacientes vivem, nós também vivemos, porque o município, o município menor, o paciente sabe onde nós moramos, eles vão na porta da nossa casa, a gente acompanha muito de perto o sofrimento e o sofrimento deles também é o nosso. Então, o nosso apelo aqui é justamente isso. Traga um cronograma, o que está sendo feito para poder acabar com essa crise financeira? A saúde é a prioridade para poder, dentro do financiamento do Estado, a saúde é a prioridade? Penso que não está sendo. Então, a nossa solicitação é justamente essa, deputada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, trazer a visão e a vivência dos municípios menores, municípios de interior, que tem os pacientes crônicos, tem os pacientes de doença rara nas nossas portas e que, daqui a pouco, todos os pacientes, eles estarão agravados, agravados nas suas doenças. Por quê? Porque está faltando chegar a um ponto que o município não terá dinheiro para comprar o básico, porque nós temos que arcar com a compra de medicamentos de 18 mil, 30 mil, 100 mil, num orçamento que não comporta isso. Esse é o nosso orçamento anual para atender todos os nossos medicamentos. A gente tem que disponibilizar para um paciente. Esse paciente merece? Merece, mas a gente está fazendo isso em detrimento de 24 mil habitantes, como é o caso de Paropero. Obrigada. Obrigado, Márcia. Nós vamos ouvir agora o presidente da Câmara Municipal de Guaranés, o José Osmar da Costa Júnior. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje como cidadão e também paciente de uma doença rara chamada doença de pompe. Em 2010, eu tive uma parada respiratória, me deram duas horas de vida, eu fiquei 45 dias na UTI, mais 20 dias no quarto, me mandaram embora em cima de uma cadeira de rodas, respirando pela garganta, na tecostomia. Praticamente, eu acho que mandaram para mim morrer em casa. Mas, em 2010, eu estou aqui. e a minha luta aí é incansavelmente por essa bandeira das doenças raras, porque a gente sente na pele. Eu até arrepiei quando ela estava dando o seu depoimento. Na minha cidade tem mais dois pacientes, um jovem de 18 anos e a irmã dele, se eu não me engano, deve ter de 14 a 15. O jovem está numa situação que está quase indo para a cadeira de rodas. Imagina um jovem de 18 anos indo para a cadeira de rodas. Em Minas Gerais está faltando medicamento. Eu digo até que sai governo, entra governo. Eu acho que nem diria uma falta de planejamento, porque o que a gente escuta está sendo licitado, está em falta de medicamento. quantos por esse caminho já ficaram? Eu, graças a Deus, não fiquei ainda, porque eu fui contra os médicos que queriam tapar aqui depois que eu saí do aparelho e passei para a máscara. Eles queriam tapar esse buraco que eu tenho na garganta, porque a doença de Pompe comete o músculo e principalmente a respiração. Penso que é viver 24 horas com falta de ar. Esse é o quadro de um paciente de Pompe. Às vezes a gente fica, muitas pessoas ficam no lugar abafado aí por um, dois minutos, já fica naquele afobamento. então os outros governos sempre no mês de junho faltava dois meses, três meses o medicamento. No governo anterior, o ano passado, nós ficamos seis meses sem o medicamento. Seis meses. O medicamento que a gente tem que tomar por infusão de 15 em 15 dias. aí no final do ano, se eu não me engano, a aplicação que eu fiz dia 2 de dezembro, chegou a aplicação para três meses. Para três meses não, para três aplicações. 45 dias. Trocou o governo, a gente já está aí. Esse período todo de 2019 sem o medicamento. o menino já está indo para quase cadeia de roda. O menino foi da idade. E eu, graças a Deus, tenho a cabeça boa, não entrei em depressão, fui à luta. Agora, um jovem nessa situação, isso aí está em toda Minas Gerais. O interessante, que no resto do Brasil, já normalizou o medicamento para a doença de pompe. Só Minas Gerais que não. Só Minas que não. Falta planejamento, sensibilidade e, principalmente, comprometimento com a minoria de doenças raras. Comprometimento. se as pessoas têm direito ao medicamento, está na Constituição, imaginar a vida. É um medicamento vital. É uma distrofia progressiva que, se não tiver o medicamento, ela vai... Eu mesmo não muro. Qualquer um que vive, eu acostumei a conviver com isso. mas eu fico sempre ofegante. Em muitos lugares que eu vou, as pessoas perguntam se eu estou passando mal. Mas não é que eu estou passando mal, você costuma. Você tem que conviver com isso. Então, é o apelo que eu faço ao governo que resolva isso para a gente. A gente está cansado já de... Vou ver que está licitando. Só tem um fornecedor desse medicamento, ele é importado, que é o Miozime. Esse medicamento chama Miozime. E eu acho essa audiência de suma importância. Eu tinha um compromisso, eu cancelei na hora para participar dessa audiência. Porque ela mexe diretamente e o tempo é curto com vidas. O tempo é curto para quem tem uma doença rara. É brincar com a vida. Então, eu deixo esse apelo aí e agradeço ao deputado Zé Guilherme que me fez o convite para estar aqui nessa audiência. E, do que eu puder colaborar, a gente está aí lutando, porque, como cidadão, nem é como político. Como político, as pessoas até perguntam, mas você é político e não consegue? É para ver. Porque não é bem assim, não. E, no mais, agradeço. é de emocionar, não é, gente? Aqui a fala do nosso presidente da Câmara lá de Guaranésia e te parabenizar pela luta, pela vida. Porque a gente, principalmente, que nós que temos cargos eletivos, a gente recebe os problemas e acaba que isso também, você vai absorvendo muitos dos problemas. agora, você imagina quando a pessoa convive com o problema e ele, como disse, é legislador, não tem condições, muitas das vezes, de adquirir aquele medicamento, como é que essa pessoa vive? Conforme a Cíntia disse também. Então, essa audiência pública é até importante que aqui nós temos os hospitais que sofrem também com o sistema, que já tem anos, que o sistema, ele é complicado, e muitos dos hospitais que, inclusive, estão com dívidas altíssimas, refinanciamento em cima de refinanciamento, muitas das vezes é por isso também. Porque, às vezes, quem vai lá e solicita uma liminar, a liminar pode ser para obrigar o governo, mas, às vezes, também é para obrigar o hospital. Ali, de imediato, sai uma decisão, o hospital, que já não tem condições, ele acaba se endividando ainda mais. E muitos dos hospitais filantrópicos, principalmente, o hospital não tem capital de giro, infelizmente. O paciente entra, o presidente Juninho do Sismicel deve ver isso constantemente. O paciente entra com uma determinada doença, ele tem ali um agravamento do seu quadro, o hospital vai tratar, o município, que está ali com a pactuação do SUS, vai pagar somente aquele tratamento que ele deu entrada. o hospital cobre o tratamento, muitas das vezes vai entrar lá no extrapolamento, e quando que o hospital vai receber? Então, é um sistema de saúde que acaba que a conta não fecha. Mas o pior de tudo isso, desse ciclo todo que não funciona, é o desgaste do paciente, que se ele não tiver o tratamento, ele acaba, infelizmente, não conseguindo lutar pela sua vida. agora nós vamos ouvir o superintendente de central de administração financeira, representando aqui o secretário de saúde, secretário de estado da fazenda, melhor dizendo, o Jeber Soares de Oliveira, e acho que através do Jeber, é claro que nós não vamos deixar toda a responsabilidade para ele, mas como o secretário de saúde já veio aqui na semana passada e deu uma previsão de estoque desses medicamentos, nós possamos aqui ter, quem sabe, Jeber, um planejamento futuro, porque uma hora ou outra a gente vai ter que se profissionalizar nisso, e estou dizendo todos nós, deputados, vereadores, os prefeitos e principalmente o governo do estado, porque senão a cada dia essas pessoas vão morrer mais na fila à espera desses medicamentos. Então, já quero aqui te agradecer, Jeber Soares de Oliveira. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de dizer que eu tenho um filho que tem a mesma doença da Cintia, que tem as mesmas dificuldades, mas a gente, como tem uma condição melhor, quando falta a gente compra. Então, eu imagino como que é a situação das demais pessoas que não têm como comprar. Outro assunto que eu gostaria de citar é sobre a judicialização. Eu trabalho diretamente com o Caixa do Tesouro do Estado. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos 31.500 bloqueios na nossa conta. Foram valores que foram sacados. Desse montante, cerca de 100, esse montante, 100 milhões, mais ou menos, foi para a saúde. Então, nós estamos tendo uma, seria uma administração paralela, por causa desse recurso de judicialização. Para se ter uma ideia da banalização disso, nós vemos casos lá de ações, de bloqueios de recursos para comprar aquela depura, que é uma vitamina D, que é comprada na farmácia Araújo, na drogaria Araújo. Então, é um valor muito maior que se paga para um tipo de remédio. Eu não sou médico, mas acredito que vitamina D não é o caso de doença rara. Desculpa te interromper, Gerber, então, às vezes, o paciente, ele entra com a ação e o juiz determina que seja comprado até numa farmácia com Araújo. Na farmácia, compra até em Araújo. Ele disponibiliza o dinheiro para ele comprar. Então, eu estou vendo aqui essa dificuldade toda para esses medicamentos mais raros, mas não tem, eu acredito que não tenha um setor, sei lá, na justiça para identificar. o que é prioridade e o que não é prioridade. E são valores pequenos, e ver que são 31.500 bloqueios nesse primeiro semestre, ao ponto de a gente ter agora de criar um departamento, isso é só na conta do Tesouro, fora o que bloqueia na conta da saúde, diretamente da saúde. Então, o volume é muito grande e a gente está tendo que agora organizar um setor só para cuidar disso, para identificar que bloqueio é aquilo, mas é diário, é cerca de 200 débitos na conta do Tesouro diariamente, que ele é disparado pelo aquele Banco Sejúte, o sistema do Banco Central, então, onde ele achar a conta do Tesouro, ele bloqueia, e muitas vezes acontece, eu vejo casos de bloqueios para a mesma coisa em duas ou três contas, nem acontece isso ainda. Bom, dizendo isso, eu vou falar sobre o que está sempre dito a dificuldade financeira do Estado. Como todos sabem, o Estado passa por uma dificuldade dificílima de recurso financeiro. Nessa casa mesmo, já se sabe da aprovação dos orçamentos, já indicando que o recurso que vai ser arrecadado não vai ser suficiente para pagar todas as despesas que ali foram fixadas. Nós tivemos déficits nos anos desde 2014, então, são déficits de 4, 5, 10 bilhões, e quando se fala num déficit deste no ano, isso quer dizer que está somando com o ano anterior e aquilo vai acumulando. Então, é muito importante que vai, com certeza, passar por essa casa aquele programa de recuperação fiscal, o Estado vai precisar de uma reforma da Previdência que essa da União seja também incluída nos Estados, eu particularmente entendo que seria necessário. E, mesmo assim, nós vamos levar alguns anos ainda para a gente chegar a um equilíbrio. Então, qual que foi a forma da gente melhorar isso? Porque, como eu ouvi dizer alguma coisa dos anos anteriores, realmente não tinha, nós passamos um período sem ter uma programação, um planejamento, passamos realmente, financeiro. Este ano, nós estamos com um planejamento em que nós fixamos uma cota para a área de saúde, é uma cota que eu acredito que ela não é suficiente, porque nosso orçamento não é suficiente, mas tem uma cota semanal. facilita lá para o gestor na saúde, porque nós temos, toda semana nós temos uma cota de 39 milhões para a de saúde. Então, como tem uma cota semanal, a área de saúde pode se programar e atender às necessidades deles mais urgente e ter uma programação deles. Mas, com certeza, essa cota de 39 milhões semanais, ela não é suficiente. Eu acredito que deveria ser o dobro, mas não tem recurso. A dificuldade é essa, não tem recurso. Bom, era isso, se tiver mais algum... O deputado doutor Wilson estava chegando aqui, aí eu comentei o número de judicializações que o senhor acabou de dizer, que é algo assustador, não é, doutor Wilson? E o senhor falou de mais de 100 milhões bloqueados só neste ano? Neste ano. Neste ano, na verdade, foram bloqueados 189 milhões, mas em torno de 100 milhões é saúde, o resto são outros casos, mas... E o volume é muito grande, de valores, você vê diariamente os valores debitados na conta, são valores pequenos, você vê que são medicamentos baratos, que não tem uma triagem para saber o que se bloqueia, é muito complexo. Pela hora, presidente, só fazendo uma observação que o secretário Geber disse, com relação aos bloqueios que o judiciário executa diariamente, os bloqueios estão corretos, estão dentro da lei, a lei determina isso. Ao meu ver, o erro e a falha estão no motivo do bloqueio. E nós sabemos que o judiciário não tem conhecimento técnico da área de saúde, o senhor disse a respeito de medicamento e vitamina D que custa 10 reais qualquer drogaria aí do país, e talvez eu penso que o Estado, enquanto saúde, enquanto financeiro, enquanto fazenda, poderia, talvez, aproximar um diálogo maior com o judiciário do Estado, iniciando pela capital, para que tivesse um consenso, um entendimento melhor para essas tomadas de decisão dos juízes. Eu sou da cidade de Pouso Alegre, cidade de 150 mil habitantes, e lá nós temos um diálogo muito próximo com os promotores e com os juízes. Nesse sentido, nosso hospital, que atende 153 municípios de alta complexidade, tem muito problema com isso. Então, talvez, seria uma solução, já que estamos debatendo como melhorar o que anda acontecendo. Porque a judicialização, nós não vamos conseguir terminar com ela porque é lei. Nós não vamos mudar, a não ser que mude no Congresso Nacional. Mas, talvez, um entendimento melhor do que é prioridade, do que é para correr, do que vai morrer, do que não vai. Talvez esse caminho dava uma amenizada nesse sentido. Sim. Douglas, eu queria só dar uma testemunho da vivência que eu tenho, não só como médico ali atendendo pacientes do SUS diariamente, e também de algumas participações na questão da judicialização. Porque a porta do SUS hoje, ela não é única, o sistema não está se tornando único, o sistema hoje, ele está se tornando um monopólio de defesas de interesses próprios, de defesa de interesses de grandes empresas, de defesa de interesses das próprias instituições hoje que prestam serviço do SUS. Então, o que a gente vê é o distanciamento do recurso, que, embora seja pouco, e o atendimento essencial à assistência do paciente lá. Então, o que acontece? O paciente, hoje, ele não tem uma porta de entrada no SUS com facilidade. Então, tem a porta da judicialização, tem a porta política, que hoje nós sabemos que os gabinetes, desde vereadores até senadores, eles hoje têm equipes para poder colocar o paciente dentro do sistema único de saúde. E isso é extremamente errado no sistema que foi programado para ser único, para ser, para atender o paciente. O paciente chegou, está ali com a ameaça de uma doença, precisa de fazer um diagnóstico, ele tem que procurar, é o médico, é o hospital. Ele não tem que procurar o vereador, procurar o político, procurar o judiciário para ter uma assistência na saúde. Mas a dificuldade que o SUS está criando, assim, por, eu não diria incompetência, mas por desconhecimento dos gestores de saúde, a dificuldade que eles criam para os pacientes, que o paciente não consegue ter um simples acesso a um diagnóstico simples que o paciente não tem. E aí nós vamos questionar. O SUS hoje, eu tenho absoluta convicção, ele incorpora medicamentos caríssimos, incorpora tanta coisa, incorpora gastos altíssimos, por pressões, às vezes, de indústrias farmacêuticas, e não incorpora uma biópsia para dar a oportunidade de um paciente ter um diagnóstico do câncer, por exemplo, para ter um diagnóstico, por exemplo, de uma doença crônica, de uma doença inflamatória intestinal. Há dificuldades que os pacientes hoje têm para fazer uma colonoscopia, convivendo com sintomas, doença se agravando, e o SUS, nesse momento, não abre a porta para ele, para o diagnóstico, para estabelecer um diagnóstico inicial, para fazer um tratamento curativo, para resolver o problema do paciente com um gasto pequeno. O SUS não está preocupado, ele encurrala o paciente realmente, até que o paciente judicializa. O SUS não é capaz de abrir novas vagas de UTI nos hospitais, credenciar serviços que têm profissionais habilitados. Olha a dificuldade que tem hoje para um hospital credenciar um serviço para um hospital habilitar um serviço. A dificuldade é imensa. O SUS prefere que o paciente esteja transferido lá de Formiga, lá de São João del Rey, para Belo Horizonte, enfrentar uma fila imensa aqui, permitir que a doença se agrave e gastar dez vezes mais depois com a doença já em fase avançada. É isso que ocorre. Então, são coisas simples que o SUS precisa hoje discutir. É desburocratizar, é abrir as portas para os pacientes, é fazer aquilo que o paciente precisa e gastar com aquilo que o paciente precisa. Gastar com os pacientes, não gastar com os gestores de saúde, não gastar com as instituições de saúde, não gastar com as indústrias, não fazer pactuações altíssimas. E o recurso do SUS hoje, ele é pactuado, ele não é pactuado com o paciente, não. O médico está lá e o médico tem que atender de graça, o paciente tem que pedir favor a todo mundo, o médico tem que fazer o favor para o paciente, se ele tiver um coração e tiver que, e querer ali enfrentar o problema do paciente, ele tem que fazer quase que gratuitamente. Eu sou testemunha disso. Quantos procedimentos a gente faz gratuitamente, biópsias? Eu mesmo faço biópsia toda segunda-feira, quase que gratuitamente, não pago uma biópsia. Olha aqui, a tabela do SUS paga R$ 70,00 para uma biópsia de mama. R$ 70,00. A agulha custa mais de R$ 100,00. A gente vai fazer a biópsia guiado por ultrassom, tem o custo do ultrassom, tem o custo do anestésico, tem o custo do uso do ambiente hospitalar. Tudo isso, e o SUS não paga nem sequer a agulha que usa. Aí, a dificuldade é fazer o diagnóstico inicial do câncer. Essa não é permitida, o SUS não permite que eu trate a doença no início, porque ele cura, às vezes, com uma cirurgia, simples, vai para casa no mesmo dia, sem quase sequela nenhuma, às vezes, não precisa nem de química, nem de radioterapia, o paciente está curado. Isso é simples, mas o SUS cria uma dificuldade imensa em cima disso. Eu não sei por quê. Já falamos, já conversamos inúmeras vezes na Secretaria Estadual de Saúde, no Ministério da Saúde, por que não credencia hospitais onde tem médicos habilitados para um centro especializado no diagnóstico das doenças? Põe ali um valor justo para que os médicos fiquem disponíveis para fazer o diagnóstico das doenças. mas não, espera a doença agravar, aí vai gastar lá 200 mil, 300 mil, 3 milhões, igual o secretário de governo disse que não sabe se socorre um paciente com câncer de pulmão cheio de metástase ou se socorre um paciente com câncer de rim cheio de metástase. Falei, você não vai socorrer nenhum dos dois, embora você tivesse todo o dinheiro do Ministério de Saúde, você não socorre nenhum dos dois mais, eles vão morrer, doença, câncer avançado, não tem solução, nem gastando tudo que o Estado tem, que o Ministério de Saúde tem, mas não incorporam essa atitude de antecipar o diagnóstico, de fazer aquilo que o paciente precisa, de pagar por aquilo, pagar justo para o médico, para o hospital, para a equipe que está ali trabalhando e dedicando e resolvendo o problema dos doentes. Então, eu acho que essa atitude que o SUS tinha que mudar, é vencer um desafio que não é tão difícil, gente, é desburocratizar, é fazer com o recurso do SUS, chega até o dia a dia, a necessidade do paciente, o que não está chegando hoje. Eu sou testemunha disso, as instituições, o caixa do SUS hoje é um caixa preto, ninguém sabe, é como a nossa amiga disse ali, não tem autonomia para saber onde é que foi a falha, por que eu chego no hospital, estou aqui com um tumor visível, palpável, e ninguém para atender, ninguém para resolver, ah, o SUS não paga, como não, a gente vê aí recursos do SUS, 39 milhões semanais, eu tenho absoluta certeza que desses 39 milhões que é o que tem, não está chegando um terço disso na assistência dos pacientes, tenho absoluta certeza, todo, a grande maioria desperdiçado, mau gasto, com vários interesses, menos o de atender o paciente, de socorrer o paciente, resolver o problema do paciente, o paciente está ali precisando de um marca-passo, está aqui no meu celular, já há três dias, está lá em Caratinga, internado, precisa de fazer um marca-passo, precisa de um marca-passo, o paciente está com arritmia grave, correndo risco de morrer, já tem três, quatro dias, não consegue transferir o paciente, não consegue o paciente ir lá, fazer um simples marca-passo, está lá pagando UTI para o paciente e não tem acesso a um marca-passo, é assim, essa é a história do SUS, quem está trabalhando no dia a dia do SUS sabe disso, o paciente chega lá, com um tumor no estômago, diagnosticado, pagou para fazer o diagnóstico, porque se ele fosse esperar pelo SUS fazer uma endoscopia e uma biópsia, ele ia levar anos, só quando o câncer estivesse disseminado, ele ali quase que, aí ele internaria, gastaria milhões com quimioterapia, aí a porta do SUS se abre facilmente, isso aí é uma verdade, o próprio tribunal de contas da União já fez esse estudo, hoje existe mais oferta de quimioterapia do que paciente realmente que necessitaria de quimioterapia, por quê? A forma de pagamento é altíssima, muitos ganham dinheiro com isso, e às vezes os pacientes nem estão se beneficiando, hoje já tem estudo mostrando, de cada dez pacientes que estão em quimioterapia, sete não estão beneficiando em nada com isso, hoje já tem testes onde você pode saber se o paciente vai ou não beneficiar da quimioterapia, esse teste jamais vai ficar disponível pelo SUS, porque aí vai deixar de fazer, muitas quimioterapias não vão ser mais feitas, aí o paciente se beneficia, mas a indústria farmacêutica não se beneficia, então é isso que acontece hoje, você vê pacientes totalmente sem autonomia nenhuma e sem poder, fazer nada, tem relatos diários disso, tem vídeos gravados, o paciente estava lá em São João del Rey, diagnóstico, tomou de estômago, foi para a juiz de fora, não conseguiu operar, dei para Belo Horizonte, não conseguiu operar, aí o paciente foi lá para a cidade onde eu trabalho, em Muriaé, foi fazer a cirurgia, agora fez, contrário à regra do SUS, porque São João del Rey tiradente, a referência não é Muriaé, ainda tem mais isso, hoje o paciente ainda tem que suportar uma referência que fica à mercê do secretário de saúde, o secretário de saúde que durante um governo trata em um lugar, no outro, muda o governo, muda o secretário de saúde, faz outra referência, as referências são pactuadas de acordo com o gestor de saúde, então, o paciente ainda fica à mercê da decisão do gestor de saúde que permite ele tratar em um lugar ou não, e se as filas estão ali repletas de paciente, o paciente tem que voltar para casa, olha, não posso fazer nada, aí muitos, às vezes, saem, contrário à indicação da referência da sua cidade e conseguem operar em outros lugares, e aí, quem vai pagar essa conta lá no hospital, vai fazendo, às vezes, gratuitamente, então, é isso, hoje, o que ainda tem de assistência para os pacientes é a custa de sacrifício dos pacientes de médicos e de hospitais vocacionados em estar ali lutando para cuidar dos pacientes e lutam contra uma burocracia, contra barreiras, barreiras, às vezes, assim, construídas pelo meu prazer, o gestor cria uma barreira, assim, a contento dele, agora nenhuma está pensando no paciente, porque quando alguém desses que não dependem exclusivamente do SUS, eles viajam até para o exterior, vão para os melhores hospitais, e, às vezes, são esses que estão decidindo o futuro e a saúde das pessoas que hoje dependem, unem exclusivamente do SUS. Desculpe, ainda nem tinha o número de fala, mas achei importante a gente ponderar algo significativo. Nas falas todas, pelo menos o rumo que eles tomaram agora, a ponta mais fraca é que é o problema, porque judicializa, precisa, está precarizado o sistema, então nós vamos judicializar, nós vamos buscar. Eu faço uma pergunta, qual o valor de uma vida? Porque a ameotrofia espinhal foi tocada aqui sobre ela, e nós temos recentemente, em fevereiro, um paciente de ameotrofia espinhal no ambulatório de neuromuscular da UFJ, do HU, de juiz de fora, que ele recebeu a segunda dose. Esse rapaz, ele já não conseguia nem levantar. Ele levava 18 segundos para conseguir fazer apoio para se levantar. Com a segunda dose, ele estava andando dentro do ambulatório. 3 milhões? Sim. Sim. É 200 milhões? Sim. Agora, o que falta na gestão é entender qual que é a doença rara que precisa de ter esse atendimento priorizado. Aquele paciente em que se essa medicação não chegar com o pompe que está faltando e o juiz de fora também está faltando, o jovem lá vai começar a ter o declínio do seu quadro clínico e vai para a cadeira de rodas. Então, essa gestão pública que, no meio, o paciente fica espremido e aí essa diferenciação de quem é urgente no processo de doenças caras, o que tem que ser judicializado, sim, tem que judicializar. Não existe aqui no Brasil essa medicação que tem que vir de fora. Ele precisa, precisa, ainda tem tratamento. Quando a gente fala de esclerose lateral ameotrópica, nós não temos tratamento. porque os laboratórios não se interessam em nem buscar tratamento para essa doença. Então, é uma doença órfã das órfãs. Então, eu acho muito perigoso quando a gente começa a pontuar os problemas do SUS, sim, eles existem. E não é dessa gestão de vocês e é gestões passadas. Mas, sem perder o foco, quantos pacientes nós temos dentro das doenças caras que precisam de medicações de alto custo e tem que ser vistos e tem que ser atendidos. Se no bolo disso há distorções, então, vamos aqui como comissão e como pessoas prontas e gestores buscar sanar essas distorções, ver o que é prioridade da prioridade. Então, criar medidas que facilitem o processo para quem realmente está na ponta e não existe outra saída além de judicializar pelo custo da medicação. Nós não temos elas produzidas aqui no Brasil, o custo dela é altíssimo. O laboratório ganha, sabemos disso, nós não somos ingênuos de saber que os laboratórios estão ganhando. O Riluzol está sendo usado há anos para a esclerose lateral amiotrófica. Alguns pacientes não querem usar e alguns médicos preconizam, não usem, porque o efeito colateral dele é pior do que o próprio uso do Riluzol. Então, acho que essa discussão tem que ser séria, ampla, entender essa parceria público-privado, por que ela não existe se o laboratório ganha privado e ele está utilizando o mercado público para que ele ganhe isso em altos custos, por que não chamar ele para a conversa e entender, peraí, você aqui está ganhando, então, vamos lá, vamos cotizar isso aqui. Por que não pode ser feito estudos em cima disso? E pensar em ampliar, cotizar esse valor. é esse mercado, ele vai começar a ver, olha, esse mercado, ele não é tão bobo assim, o sistema de saúde público, ele não é tão engenho, ele está entendendo o que nós estamos fazendo. Vamos começar a levar com mais seriedade, não que não tenha sido feito antes, mas olhar essas questões dos pacientes doenças raras, não é raro, não é à toa, e nenhum paciente pediu para ser raro, a contingência da vida o colocou nessa situação, mas ele não pode estar à mercê dessas situações. O que eu quero, inclusive, aqui para complementar o que ela está dizendo, o foco principal dessa audiência pública é justamente saber o porquê o paciente do Estado que trata de doenças raras, ele não está recebendo seus medicamentos. foi levantado aqui por diversas vezes durante a audiência pública o problema que o Estado vem sofrendo com as judicializações, que é um problema real que acontece e é uma bola de neve que se formou lá atrás. Mas nós temos que estar aqui muito convictos, conforme o vereador disse, de que milhares, mais de 25 mil não puderam estar aqui hoje e que estão sofrendo lá na ponta e não sabem o que fazer. Eu, inclusive, estou aqui propondo um requerimento ao secretário estadual de saúde para que seja demonstrado um gráfico, mas um gráfico real, qual é o número que o Estado tem acesso de pacientes que tratam de doenças raras e quanto o Estado gasta mensalmente para que esse planejamento de abelha seja realmente colocado todo mês. E mais do que isso, nós temos uma falha lá no passado e o Brasil continua falhando com isso, quando imagina que não é importante investir nas pesquisas constantes como acontecem na UFMG. Essas doenças têm que ter, sim, um estudo e o Brasil tem que se profissionalizar e preparar para isso. Eu costumo dizer que o Brasil e principalmente Minas Gerais, nós vivemos problemas sérios aqui de saúde porque é um Estado do tamanho de um país. Você sai aqui da região metropolitana, vai até a Serra de Petrópolis, que é ali pertinho da gente, você vai encontrar no mínimo três temperaturas diferentes. E se você olhar, existe uma peculiaridade para cada epidemia que pode surgir no local daquele. Então, investir em pesquisas a cada dia é fundamental porque senão daqui a dez anos a gente vai estar aqui de novo, o Estado falando que está sem o dinheiro, os pacientes reclamando. que estão sem o medicamento e o pior, aqui no Brasil a gente demonstra uma grande incompetência e que na minha opinião não é nem incompetência na maioria das vezes, isso é planejado porque se você se planeja, você gasta menos, você cuida e acima de tudo você evita que os aditivos sejam feitos, que os decretos de emergência sejam realizados, algo que muitas das vezes os prefeitos são obrigados a realizar por causa de uma crise financeira, mas na saúde muitas das vezes é a falta de planejamento que faz isso acontecer. Decreto Estado de Emergência gastou-se muito naquele momento, mas e para o futuro? E concordo aqui com o que a nossa, com o que a Cíntia disse e que com o que ela estava dizendo ali também. Aqui, a ponta mais fraca hoje é que tem que estar em foco. e estou até pedindo aqui também para a gente aprovar daqui a pouco para que seja enviado ao presidente do TJ e também ao secretário estadual de saúde devido a tudo que foi colocado aqui, nós temos que profissionalizar essa questão para que seja realizada uma reunião de trabalho junto ao presidente do TJ, para que seja colocado isso na mesa e falado olha, presidente, a partir de agora nós vamos precisar aqui do presidente do TJ porque se houver um problema lá em Brasília é na distribuição também do que vem em Brasília então vamos sentar também a mesa em Brasília e que seja judicializado aquilo que realmente haja necessidade até porque de todo mundo que veio aqui até agora que falou eu não vi nenhuma banalização da judicialização pelo contrário todo mundo que esteve aqui demonstrou que é muito importante que é necessário ter o medicamento mas esse assunto vale a pena a gente também discutir agora e discutir com o presidente do TJ para que a gente profissionalize porque senão fica o judiciário de um lado a assembleia de outro fica o estado de outro lado a promotoria de outro acho que vale a pena inclusive pedir também aqui para que o Doné também para que o Ministério Público esteja presente porque senão esse problema ele nunca vai ter uma solução a gente não vai a gente não vai conseguir avançar deputado por favor é colocar um contraponto deputado doutor eu achei que o senhor pegou um pouquinho pesado com nós gestores o gestor é aquele cara que se ele não seguir e aí na Constituição está mediante políticas sociais e econômicas se ele não seguir o que está ali ele é condenado um pouquinho ali para frente essa burocracia do sistema que o senhor coloca num sistema complexo como o nosso um sistema universal que quer oferecer saúde que nós escolhemos por isso a todos os brasileiros ele vai ter um nível de complexidade maior mesmo eu não acho que seja esse o problema do sistema não e eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal do estado que o senhor vai compreender o que eu quero dizer o núcleo de judicialização hoje está investindo quanto na rubrica 300 milhões aproximadamente para atender quantas pessoas 60 mil 15 mil não atualmente cadastrado em demandas judiciais nós temos um número médio de 100 a 120 mil ações cadastradas e um volume mensal de entrada de novas ações entre 1.200 a 1.500 ações todo mês só para um efeito comparativo isso cadastrado mas ativo vamos colocar 300 milhões de reais eu tenho um município de 60 mil habitantes que eu tenho 50 milhões de reais para fazer saúde como um todo para fazer um hospital funcionar para comprar remédio para fazer a atenção básica funcionar então deputado eu queria chegar no cerne da discussão nós temos um problema gravíssimo no nosso país hoje chamado subfinanciamento da saúde a saúde infelizmente até hoje ela não é uma prioridade no nosso país eu acho que o cerne da questão está aí se a gente pegar uma análise de sistemas universais vamos pegar um sistema universal como sistema inglês eu cito muito porque nós viemos de lá nós somos filhos do sistema inglês sistema inglês de 1948 pós segunda guerra mundial juntou a Inglaterra vamos reconstruir o país primeira coisa que os caras pensaram vamos ter um sistema de saúde forte para todo mundo o Brasil foi lá em 1988 definimos ter um sistema idêntico Inglaterra coloca 8% do seu PIB em saúde 8,3% nós colocamos 4,5 4,5 hoje o gestor faz milagre hoje a gente não pode acusar nenhum gestor de ser mau gestor por um pior gestor que ele seja porque hoje o gestor faz milagre na área da saúde não tem recurso e se nós não mudarmos a lógica se nós não mudarmos não vamos ter recurso mais vou perguntar para o senhor Geder aqui é Geder não é? Geder nos 39 milhões de reais o senhor repassa para a saúde do estado o senhor sabe me dizer quantos por cento isso representa? porque o estado tem que colocar 12% sim é 12% de 10 12% de 100 12% de 50 não interessa sim isso representa quanto? eu tenho esse número aqui quanto que representou nesse período? isso porque o que eu estou querendo dizer hoje eu não vou dizer desse ano porque eu não tenho dado ainda mas se a gente pegar dos últimos anos o estado estava colocando efetivamente liquidado 5, 6% e essa casa sabe porque teve prestação de contas quer dizer o município que está lá esperando o recurso vir e o recurso não vem nós vamos fazer como? não tem milagre não tem se saúde não for em torno de 4% 4% então não chegou aos 12% o total do recurso que passou pelo tesouro esse foi o valor de 4% teria que ser 12% então gente não tem segredo hoje o maior problema de saúde pública no Brasil se chama subfinanciamento se a gente não corrigir isso realmente nós temos a emenda constitucional número 95 em Brasília que foi aprovada olha que conta legal o município tem que pôr 15% está colocando 32% o estado tem que pôr 12% está colocando 4% e a união tem teto a união tem teto que tripartite que é esse? não tem sistema público que funcione gente não tem ou nós vamos assumir que nós queremos um sistema público de saúde ou nós vamos fechar as portas realmente vamos vender para o privado e vamos dar tchau para essa conquista maravilhosa que nós tivemos e o governo federal ainda corta corta dinheiro de saúde é um absurdo só fazer um complemento que foi algo que chegou ao meu conhecimento semana passada numa reportagem que saiu na Valor falando do Paulo Guedes que ele está com uma PEC já pronta para passar sobre desvinculação da receita então foi algo que assim eu simplesmente tive que sentar eu comecei a ter uma crise de ansiedade e tremer porque a gente já sabe que o nosso país tem sérios problemas na aplicação do mínimo que é estabelecido constitucionalmente se você tira esse mínimo da constituição vocês já pararam para pensar o que vai ser essa digestão quando não vier o repasse porque isso é algo que está assim no nosso horizonte muito próximo é algo que quando você chega na ponta você vê qual que é o impacto dessa decisão que vem de lá de trás então quando a gente fala de reformas necessárias quando a gente fala de uma crise fiscal a gente tem que saber de onde que a gente quer tirar o que vai fazer equilibrar essas contas então quais são as reformas prioritárias será que seria justo honesto tirar esses gastos como são colocados na saúde na educação eu quero só só uma coisinha que eu acho que é muito difícil quando a gente coloca a questão como gasto também porque isso é um investimento você tem um investimento na população você tem um investimento na mão de obra que vai fazer a economia girar você tem que ter um pensamento estratégico e voltado para o cidadão quando a gente fala de uma estrutura do Estado a gente tem que pensar qual que é a finalidade do Estado então em primeiro lugar é entender que o Estado não é empresa e qual que é a função dele só para a gente ouvir então aqui o nosso último convidado porque nós já estamos com duas horas e dezoito minutos de audiência pública devido a importância do tema mas vamos aqui passar para o Leonardo até para a gente passar para a fase final e a partir daí ir em busca das soluções necessárias mas eu quero só aqui gente falar que quando se faz um comparativo do sistema único de saúde com o que acontece nos Estados Unidos por exemplo é porque é completamente diferente o Brasil é um dos países onde que tem uma das maiores cargas tributárias o nosso imposto aqui é muito alto e justamente esses valores lá que são embutidos todos os anos nos nossos impostos lá consta que você vai pagar também que ali está sendo descontado para você ter um sistema único de saúde o modelo americano que já se falou até em mudar mas com o governo Donald Trump ele quis manter como era anteriormente é porque a vida do americano é completamente diferente existe desemprego lá existe desemprego mas você não pode negar que além do emprego nos Estados Unidos ele ser mais acessível o americano ganha muito mais do que um brasileiro o americano ele consegue pagar o seu tratamento então às vezes a gente a gente se perde muito aqui a distância fala ah mas o sistema único de saúde lá então o país não existe mas é porque lá o governo encontrou uma outra forma do cidadão ele poder também pagar pelo seu tratamento então assim eu quero aqui na verdade é fazer uma mediação do assunto e acho que o que nós temos que fazer é com que o nosso SUS ele é bom eu acredito no SUS é um programa importante é o melhor só que aqui existem dois lados existe o lado do paciente que não vem tendo um bom atendimento e existe também a tabela do médico que não vem sofrendo ao longo dos anos um reajuste e muitas das vezes o que o médico fala é o subfinanciamento aí o que o médico fala eu vou sair da minha clínica eu vou atender num hospital que está lá super lotado o SUS às vezes ele quer me pagar aqui por um atendimento e não falando que muitas das vezes o médico também está ali sobrecarregado 40, 50 pacientes no dia hoje numa UPA o que a gente ouve falar é que o médico vai lá para um atendimento ele atende 40, 50 pacientes aí vira essa solução e aí a prefeitura é cobrada que não consegue ter um atendimento de saúde e qualidade e o paciente morre na fila porque não tem uma qualidade no seu atendimento vou deixar o nosso vereador falar aqui rapidinho porque nós já vamos aqui ouvir o Leonardo para saber para o estado nos dar um parecer sobre essa situação então foi falado da falta de recursos do estado que está numa situação crítica todos sabemos mas no começo da audiência foi citado aqui um exemplo lá de São Paulo que gastava 300 milhões com a judicialização e o governo através de negociações com a empresa conseguiu baixar para 170 foi falado aqui hoje entendeu então é nessa hora que o governo tem que usar a sua capacidade de criatividade e negociação porque o que nós não podemos é sair daqui daqui hoje sem uma solução para o nosso problema é nas horas difíceis que a gente vê a capacidade de cada um então que o governo se manifeste e nos dê uma solução só isso obrigado só fala no microfone por gentileza só porque está sendo gravado nós estamos colocando a seguinte questão uma das pautas que nós traímos aqui são os centros de referências em doenças raras para que os pacientes de doenças raras tenham atendimentos eficientes e proativos é necessário os centros de referência não adianta a gente falar aqui que vamos tentar criar mecanismos x e y para poder tamponar uma situação que já é gritante existem hospitais credenciados que já estão em ponta de receberem esse repasse que já está colocado em lei juiz de fora o HU é um hospital que está nessa ponta também como eu sei que Belo Horizonte também está a incidência e eu quero fazer números a incidência de esclerose lateral amiotrófica em Minas Gerais é superior a qualquer país porque nós temos um caso chamado ela familiar a região de zona da mata e micro região da zona da mata ela apresenta 46% a mais em relação ao percentual mundial então nós estamos falando aqui de uma situação importante e mais que ela se temos o centro de pesquisa dentro do centro de referência em doenças raras nós vamos ter pesquisas a gente faz parte de um projeto chamado Ela Brasil onde já foi mapeado o gênero dessas famílias aqui que apresentam a forma familiar VAPB8 e nós temos como também trazer respostas mas isso só vai ser possível se tivermos esses centros de referência instalados já existe portarias prevendo para os tratamentos mas precisamos de agir dentro disso aí sim eu acredito que nós vamos começar a mudar esse panorama de que nós só vamos receber laboratórios e estarmos à mercê desse mercado não é à toa que o ano passado os laboratórios internacionais lançaram uma campanha de raros por que eles lançaram? eles acharam bonitinho a carinha dos raros? não eles sabem que é um mercado é um filão de mercado para eles mas nós vamos ficar o que? esperando? vir cuspos austíssimos e também fora o material genético aqui que foi captado e vai para o projeto Ela Brasil que também vai ser usado internacionalmente a patente disso vai ficar na mão de quem? então há uma necessidade de ver que as doenças raras elas dentro do próprio mecanismo dela dos pacientes e dos centros tem como encontrar os mecanismos de atuação mas tem que ser vistos e tem que ser cumpridas as leis já existe a portaria nós estamos tramitando na última instância agora está no trâmite federal que a gente acompanha como movimento em defesa dos pacientes da pessoa com ela a gente acompanha o processo nós já sabemos onde está o HU está pronto existe uma equipe lá o atendimento desses pacientes eles não tem condições de se locomover tem um vídeo que eu gostaria que vocês passassem para ver a situação do paciente de ela ele não tem condição de sair aqui para Belo Horizonte para ser atendido o ventilar funciona aqui em Belo Horizonte que a assistência principal desse paciente quando há o agravo da doença é a respiratória como também é pompe além de serem entubados de forma inadequada porque as pessoas não conhecem o que vem a ser o manejo desse paciente porque não existe um referencial para isso então esse paciente ele entra no agravo e numa precarização de sua vida muito rápida nós não temos cura ainda se existe e eu fico assustada em ver o estado e os gestores desculpa mas é a palavra que se usa tendo doenças com tratamento como o pompe tem e essa doença voltar o custo disso social é muito maior do que o medicamento que foi comprado porque esse paciente vai se agravar ele vai superlotar o sistema de saúde ele vai ser internado ele vai passar por um processo muito mais precarizador e de agravos do que se ele mantivesse essa medicação dele em uso então esse custo social o que vale mais nós cuidarmos da doença ou deixar ela se precarizar mais ao ponto de encher os hospitais e com procedimentos caros que a gente sabe que são procedimentos caros você manter um paciente numa UTI entubado não é barato não é? então o que a gente quer é chamar a atenção e do doutor Wilson com relação ao diagnóstico pré-gestacional e implantacional que é uma outra bandeira do Movela se nós temos uma incidência tão grande de pacientes de ela familiar por que não utilizarmos a portaria que já existe da fertilização assistida para que haja o direito do paciente que tem a forma familiar ele fazer esse diagnóstico pré-implantacional selecionar esse embrião e ali tirar o fator que acalmete a doença é um direito à maternidade dessa família é um direito à vida sem ela então nós levantamos a bandeira por uma vida sem ela isso já está previsto em lei o que precisa é que já tivemos quatro reuniões no Ministério da Saúde e vai e vem porque tudo que a gente leva de informação muda a gestão pedem novamente que o processo seja reiniciado então aonde que falha as soluções a gente traz paciente traz solução e ao Movela isso é um movimento de paciente não é de doutores desculpa a gente busca a parceria com eles tem o doutor Gerson que está junto conosco geneticista mas nós buscamos a solução mas não somos ouvidos quero te agradecer Maria só para a gente presidente deixa eu só quando eu falo da questão do a minha preocupação é que o SUS ele não está sendo o único eu não sei até que ponto essa tripartite é município é estado é governo federal tá mas o paciente nessa história quando falha a falha é de quem a falha é do município é do estado ou é do governo federal é aquela situação igual ao seu caso aonde discutir um centro de referência para tratamento e acompanhamento das doenças raras com diagnóstico precoce até levando para o estado e para o governo federal e para o município não vai atuar numa situação dessa mas levando para eles soluções levando para eles até soluções melhores para o paciente e melhor para o SUS melhor para o estado melhor para a União com o menor gasto é que a dificuldade é essa de uma discussão onde eles realmente ouvem as pessoas que estão convivendo com aquilo onde pessoas que tem experiência grupo de médicos que estão ali no dia a dia enfrentando essas dificuldades junto com os pacientes ao lado dos pacientes fica assim realmente um um local um local um ambiente para encontrar essa decisão quando eu digo gestores eu digo gestores do estado e gestores do ministério da saúde eles que convivem hoje com barreiras que não está dando resultado quando eu falo é dessa forma não estou dizendo lá o gestor municipal porque ele está fazendo mágica ali no dia a dia para poder acolher toda a demanda é na casa dele no trabalho dele é o dia inteiro ele fica cuidando dos doentes não é esse o gestor não é ele que está criando barreira ao contrário ele está da mesma forma tentando arrumar soluções para todos os pacientes agora as barreiras a gente encontra temos no estado e no governo federal principalmente no ministério da saúde que tem hoje portarias de 10, 15, 20 anos e que estão com a mesma com a mesma conduta de 10, 15 anos atrás não é capaz de entender que hoje a medicina modificou muito o diagnóstico da doença permite diagnóstico muito mais rápido com tratamentos muito melhores com menor custo e melhor qualidade de vida dos pacientes e é assim eu testemunho todo mundo sabe a dificuldade que os pacientes têm hoje para chegar a um diagnóstico precoce se você pegar de cada 10 pacientes hoje que precisa de uma colonoscopia quase todos eles têm que pagar o exame que precisa de uma endoscopia que precisa de uma biófise de um tumor pacientes que tem já exames alterados PSA elevadíssimos que precisa de uma biófise de próstata pacientes não conseguem muitos acabam convivendo com a doença a doença se agravando e outros às vezes fazem um esforço além do que é possível dentro da família para poder pagar exames quantos pacientes hoje você vê você está ali com um paciente com tumulto mama diagnosticado na mamografia tem que fazer uma biófise o paciente vira e fala mas como fazer encaminhar onde para fazer essa biófise quem é que está ali disponível para fazer essa biófise essa biófise no mínimo vai custar 500 reais e o SUS paga 70 reais então o paciente não vai encontrar aí outras vezes você fala assim o paciente fala doutor então me opera sem a biófise eu vou fazer uma coisa que é contrário às vezes o melhor tratamento inicial não é a cirurgia e eu vou submeter o paciente a uma cirurgia aí depois para ter o diagnóstico olha encontrei aqui um tumor a senhora vai ter que operar de novo porque a doença é maligna e eu não não tinha esse diagnóstico prévio eu tive vou ter que submeter o paciente a uma segunda cirurgia para agora fazer uma cirurgia oncologicamente adequada porque o paciente não teve diagnóstico nos Estados Unidos teve um médico que foi até processado e punido porque acusaram ele de estar operando pacientes desnecessários que não tinham câncer mas que confirmavam o câncer depois da cirurgia no Brasil isso em muitos lugares acaba confirmando depois de uma cirurgia porque não teve acesso a uma biópsia prévia então é isso que eu quero dizer o SUS criam barreiras que hoje está totalmente na conduta que é da melhor assistência para o paciente e do menor custo por uma situação de portarias assim obsoletas que hoje não está dando resultado nenhum na nefrologia por exemplo a gente não encontra no dia a dia de um município um nefrologista para acompanhar um paciente com diabético para acompanhar um paciente com hipertensão aí o que acontece esse paciente evolui com insuficiência renal irreversível quando se ele estivesse sendo acompanhado lá no ambulatório por um especialista esse rim não seria perdido mas aí o que ocorre o paciente vai lá ou vive com a doença por muitos anos entra numa insuficiência renal crônica irreversível vai para a hemodiálise um tratamento muito mais caro do que porque não permitir que esse paciente fosse acompanhado tratado uma hipertensão sem deixar que o paciente evoluísse para uma perdão irreversível do rim é isso que eu digo e é isso que o SUS está faltando é se organizar ser verdadeiramente único e voltado para os pacientes voltado para resultados com os pacientes o SUS ele tem que permitir que o paciente seja tratado adequadamente da melhor forma e auditar ele não pode criar barreiras antes de dar assistência ao paciente ele cria barreiras antes do atendimento cria barreiras e aí torna mais caro pacientes mais graves judicialização consumindo o recurso ainda pequeno do SUS é isso que eu quero que vocês entendam sim senhor obrigado doutor é uma bem pequenininha prometo ser rápida eu quero só pedir para nós irmos aqui ouvir o Leonardo porque a fala do estado agora é muito importante para a gente também sim mas é que é um dado assim bem curtinho porque nós estamos falando aqui do custo social do não tratamento do paciente e eu trouxe os dados de um artigo científico que foi escrito pela doutora Renata Frois que ela é gastroenterologista e ela é perita do INSS também esse estudo que ela fez foi de 2010 a 2014 e fez um levantamento que de 2010 a 2014 nós tivemos 149 milhões 848 mil 836 concessões de auxílio-doença desse montante nesses quatro anos nesses cinco anos 15 mil 277 foram por doença inflamatória intestinal por falta de tratamento o tempo médio de afastamento dessas pessoas foi de para a doença de Crohn 355 dias por ano e para a retocolite ulcerativa 305 dias por ano então são pessoas fora do mercado de trabalho por quase um ano e o custo disso nesses cinco anos 100 milhões de dólares em benefícios isso é muito mais caro do que ser tratado do que ser entregar um medicamento que não custa um comprimido de azotoprina eu acho que custa menos de um real para o estado então você vai fazer a comparação de 100 milhões de dólares em cinco anos e um comprimidinho uma caixa de remédio que custa 15 reais nós estamos falando em números desproporcionais então eu precisava trazer esse dado aqui porque enquanto a gente está falando é bom quando a gente vê um gráfico um número fica muito mais fácil na cabeça da gente assimilar com o que a gente está fazendo o que a gente está trabalhando o que a gente realmente tem eu vou dar um outro exemplo também que ilustra muito bem a economia que o estado faz quando trata um paciente adequadamente no início por exemplo no câncer de mama se você trata um câncer de mama que a doença está restrita só a mama não alcançou a axila você não precisa de fazer aquele esvaziamento radical da axila que imobiliza o braço da pessoa que depois a pessoa acaba tendo que tem um auxílio de doença por muito mais anos e às vezes até ser aposentada então se você diagnostica uma doença um câncer de mama que está restrito a mama você não mexe na axila o braço da pessoa não vai ter sequela nenhuma agora se você deixa essa paciente conviver alguns meses a mais com a doença ela alcança a axila você tem que fazer um esvaziamento completo da axila e que causa um dano mutila o membro da pessoa e aí essa pessoa vai ter que ter auxílio de doença anos e anos então você vê isso é extremamente assim é fácil de prever a economia que leva hoje de você tratar uma doença no início por último então ouvi o senhor leonardo menezes pereira coordenador de planejamento do núcleo de judicialização da saúde da secretaria estadual de saúde representando carlos eduardo amaral pereira da silva secretário de estado de saúde bem bom dia era um bom dia agora já um boa tarde né boa tarde a todos é queria que cumprimentar e até mesmo parabenizar pela iniciativa da comissão de saúde em nome do presidente do deputado douglas melo estendo os cumprimentos aos demais deputados e a todos os aqui presentes aos membros da mesa aos portadores de doenças aos presidentes das associações aqui das doenças e a todos os convidados quando a gente trata do assunto de saúde você vê que o tema ele é extenso ele dá ele dá motivo para discussão aqui no dia todo se não for interrompido e vocês podem ver que é muito complexo a gente não pode de forma alguma minimizar ou simplificar a situação de saúde quando se trata de saúde pública porque seria uma discrepância absurda visto a imensidão do tema da complexidade na qual a gente está falando então acho que é importante prolongar esse debate ampliar ele da forma que tem sido feita como representante aqui do governo do estado eu queria colocar que uma premissa fundamental do estado atualmente é sobretudo a transparência buscar eficiência nas suas atividades e essa situação de problema de saúde ele é consolidado não é de agora logicamente mas se me permitisse eu queria colocar duas fazer duas colocações uma seria uma fala mesmo institucional representando a instituição do governo de Minas na sua secretaria de saúde e a outra seria como atuante na área da judicialização sobre as vivências na qual nós temos em relação a saúde pública e ao SUS primeiro eu queria colocar aqui em relação a fala do secretário na última audiência aqui colocada de que haveria o reabastecimento para os próximos anos aí dos medicamentos quando ele coloca essa situação eu quero esclarecer a razão a razão disso e não é nenhuma falácia jamais dele mas o motivo dessa fala são pelas ações na qual o governo tem tomado para buscar o reequilíbrio e até a credibilidade novamente do estado para informar vocês em janeiro desse ano para vocês terem uma ideia a gente tinha uma média aí de todos os pregões realizados para compra de medicamentos para atendimento às demandas judiciais por exemplo da secretaria de saúde a gente tinha aí uma média de uma taxa de 8 a 9% de adjudicação de processos isso significa que de todos os pregões que nós abrimos para compra de medicamento 91% deles estavam entre desertos e fracassados isso entre o finzinho do ano passado e logo no início agora em janeiro a razão disso é o total desinteresse mesmo dos fornecedores visto ao débito já acumulado na qual tinham contra o estado para fornecimentos tinham débitos aí com fornecedores entre 60 milhões 50 milhões com um 10 milhões com outro visto a quantidade de fornecimento na qual já havia sido feita e isso trazia um grande impacto para a secretaria de saúde no não fornecimento de imediato e essa situação de descrédito com o governo então os próprios fornecedores não tinham qualquer interesse mais em participar dos pregões em vender para o estado logicamente que a relação a gente sabe que a relação do governo junto com os fornecedores de medicamentos ela é uma relação comercial ela não é uma relação de beneficência mas o fornecedor ele identifica a situação ele tem débitos milionários já com o governo quando ele participava de uma listação quando ele fazia entrega ele já sabia previamente que ele ia demorar bastante tempo para receber no início de janeiro a gente tinha uma ordem cronológica de pagamento de débitos em pagamentos de mais de dois anos em atraso então isso tudo impactava bastante e aí quando o secretário vem aqui e coloca essa situação de que os estoques serão repostos eu posso deixar claro para todos é que essa situação ela está tendendo a isso o caminho é esse por quê? primeira coisa que a secretaria fez o secretário de saúde fez um conseguiu fazer um acordo com o governador no sentido de entendimento e priorização das demandas de saúde visto é que há essa cota o nosso amigo Geber aqui já colocou há uma cota já garantida não é o que resolve o problema mas no mínimo é um comprometimento já do governo do governador em estabelecer uma cota de repasses periódicos semanais para a secretaria de saúde Leonardo só para só para complementar é quanto o pessoal me falou aqui na entrada de 79% já de regularização qual é a previsão para chegar aos 100% a secretaria já tem esse levantamento esse levantamento a chegar aos 100% ainda não mas o que eu posso te falar é o seguinte atualmente essa média de 79% é 80% em regularidade dos fornecimentos antes de fazer esse acordo que foi feito uma quebra de cronologia para pagamento de diversos fornecedores além do pagamento regular dentro da cronologia reduzindo ela já a quase reduziu a quase um ano um ano e quatro meses praticamente aqui era mais de dois anos e isso trouxe novamente o crédito dos fornecedores para com o estado então quando havia os problemas graves financeiros e o atraso consolidado a gente tinha aí 65 itens em falta da assistência farmacêutica após esse acordo e a quebra da cronologia esses pagamentos com os fornecedores já foram de imediato regularizados 51 e a previsão que a gente tem é que em breve eu não consigo estabelecer aqui uma data exata mas pela situação é que em breve todos os outros vão regularizar e eu falo isso pela situação de credibilidade sendo retomada junto com os fornecedores o que o estado tem feito de pagamentos da ordem cronológica sequenciais a cada mês em média tem-se pago a cada mês do calendário pagam-se dois meses da cronologia a gente acredita que até o final deste ano quite a ordem cronológica do ano de 2018 inteira e aí a gente entraria 2020 com a ordem cronológica do ano de 2019 e ela caminhando nessa média de pagamento a cada um mês do calendário pagamento de dois meses isso já tem surtido efeito positivo no sentido de que nós temos diversas ordens de fornecimentos empenhos e atas já registradas ordens de fornecimento já entregue aos fornecedores para restabelecer a entrega devemos então entrar em 2020 você imagina com essa situação solucionada acredito que sim a expectativa é essa sem dúvida nenhuma em 2020 eu acho que até um longo prazo porque o que a gente percebe é que os próprios fornecedores que já tinham AFs autorizações de fornecimento emitidas eles já estão procurando a secretaria para restabelecer a entrega ao fornecimento visto que estão recebendo estão começando a receber as pendências o que estava em atraso estão vendo o interesse e a disponibilidade do governo em entender a prioridade do atendimento à saúde em relação a todos os demais problemas lógico de um estado inteiro mas entender que é uma demanda prioritária e a gente está falando de saúde pública na qual é um problema que ele tem duas situações a gente discutiu muito aqui algumas atuações estratégicas importantes para ter uma saúde eficiente mas neste momento a gente está vendo uma situação latente emergente então essas são as atuações que estão sendo feitas para atuar no problema emergente agora de imediato para promover o reestabelecimento do fornecimento de medicamentos essa é a atuação já de imediato por isso essa fala tão positiva do secretário de entender e realmente a gente que lida com os próprios fornecedores a gente que vê e atua na situação na ponta no dia a dia a gente vê que o clima é diferente então a ideia dos fornecedores é de entendimento de complacência para com o estado e de reestabelecimento de fornecimento vou dar alguns exemplos aqui por exemplo nosso amigo presidente da câmara citou o caso do miozime ou miozaime a gente já está com um AF dele já para ser entregue o fornecedor atual é a Sanofi que é quem produz medicamento ele já está para ser entregue há um problema burocrático neste caso em LOC especificamente que houve a troca de CNPJ a empresa Sanofi fez uma incorporação com outra empresa e aí está tendo um ajuste burocrático disso dentro do sistema do estado portal de compras ajuste dos empenhos já emitidos então eu creio uma expectativa nossa que em pouco mais de uma semana alguns dias já vai estar restabelecida a questão do miozime o Espiranza por exemplo no caso da atrofia o estado apesar de já haver um protocolo já estabelecido no governo federal a gente sabe que esse protocolo vai demandar ainda a formação dos centros de referência para se colocar esse protocolo em prática e etc a gente sabe que isso ainda vai demorar acabamos de assinar na semana passada foi assinada uma ata de compra já para a compra de 100 frascos 100 unidades um processo listatório de 30 milhões de reais para atender os pacientes atuais então a demanda que já tem atualmente ela vai ser acobertada por essa ata aos demais as outras demandas aqui acho que não seria tão importante ficar citando uma a uma mas na grande maioria delas a gente tem já ordem de fornecimento emitida para quase que todos os medicamentos e pendentes grande parte de entrega alguns a gente ainda não tem ata registrada porque o próprio fornecedor não teve interesse em participar nós vamos abrir novos processos listatórios mas a expectativa nossa é que muito em breve esses esses fornecimentos sejam restabelecidos de modo gradativo a única diferença o único impacto que isso traz é porque lá na ponta isso não acontece de modo imediato logicamente que ele vai se ir acontecendo de modo gradual a gente entende que quem está lá na ponta ele não está pedindo um favor ele tem uma situação ele é acometido por uma doença ele tem que ser ter o atendimento rápido mas a gente está tentando tomar as medidas para fazer o ajuste de modo generalizado e não atuando em casos específicos porque senão a gente gasta energia do estado para resolver um problema e nesse modo a gente percebe que a gente está conseguindo atuar em todas as situações de saúde como um todo isso é o primeiro momento agora a gente parte para um outro momento que é a atuação estratégica nesse momento a gente está lidando com a situação latente emergente esse é o fato a situação e a razão da fala positiva do secretário e vocês podem ter certeza de que o governo tem tomado essas medidas buscando o restabelecimento e isso a gente já percebe que está se concretizando na prática mesmo que ainda não tenha chegado lá na ponta eu falo que se concretiza na prática porque a gente vê que os fornecedores estão restabelecendo o crédito com o estado novamente já estão procurando o estado para fazer o restabelecimento dos fornecimentos de AFs autorizações de fornecimentos que a gente já tinha emitido às vezes em 2018 estava a AF emitida e o fornecedor estava com o estado bloqueado e eles já estão procurando para retomar esse atendimento então essa inicialmente é a posição que a gente tem e por esse motivo eu deixo claro aqui essa razão de otimismo mesmo do secretário e de toda a equipe da secretaria e a gente percebe claramente que isso está atendendo a mudança bom nós é claro daqui a alguns dias vamos conversar de novo lá com a secretaria estadual de saúde as informações passadas aqui elas nos deixam esperançosos se não pagar realmente fornecedor não tem fornecedor que entrega e esse hábito infelizmente foi adotado há algum tempo aqui não é doutor Wilson e acabou que o paciente está pagando muito caro por isso mas já indo aqui para a reta final então da nossa audiência pública eu vou deixar alguns requerimentos aqui de minha autoria como o nosso presidente deputado Carlos Pimenta ele sempre faz ele recebe os requerimentos e depois os coloca em votação mas eu vou deixar aqui alguns requerimentos presente sem querer interromper mas queria depois na oportunidade um minuto ainda de fala depois para citar sobre já fica à vontade era só igual eu tinha comentado queria fazer esse primeiro esclarecimento na via institucional e queria colocar algumas outras situações aqui que eu confesso que isso iria muito desconfortável em sair desse momento único aqui na casa legislativa quando se trata do assunto judicialização e não entrar no assunto não me opinar como coordenador de planejamento do núcleo de judicialização a gente percebe que é um tema bastante polêmico mesmo eu gostaria de até sugerir que a gente tem que fortalecer esse debate ampliar essa discussão é um assunto muito amplo tem que ser discutido entre todos os entes executivo legislativo judiciário atualmente já há um comitê de judicialização para discussão desses assuntos na qual envolvem tanto a Secretaria de Saúde do Estado Secretaria Municipal de Belo Horizonte Tribunal de Justiça Ministério Público Defensoria OAB Conselho de Farmácia Conselho de Medicina COSEMES todos esses entes eles já sentam para discutir a situação de judicialização porém eu acho que isso deveria ser um debate mais amplo ainda a gente entender e quando a gente queria deixar até muito claro porque houve até uma certa disputa na fala em relação à judicialização quando a gente do lado do Poder Executivo fala sobre judicialização o foco nosso não é criminalizar ou julgar quem entra com o processo judicial seja qual for a demanda dele seja de um processo de um medicamento de alto custo seja de um medicamento de baixíssimo custo seja de algo relativamente não tão grave mas o que a gente questiona é a questão de buscar uma eficiência no atendimento a gente não está aqui monetarizando a vida a gente não está falando quanto que vale cada vida porque a gente sabe que para a família a vida não tem valor não tem qualquer limite de valor para quem é de uma família que tem qualquer tipo de problema não interessa se o Estado vai gastar um milhão um bi ou dois quando se trata do meu pai da minha mãe do meu filho cada um quer olhar o seu e isso é fato ninguém pode negar isso então quando a gente discute em relação de valores não é questão de dizer que a vida não vale aquilo é dizer que a gente tem que buscar formas de tratar aquilo de modo mais eficiente se eu gasto um milhão para tratar algum tipo de doença por que eu não vou fazer algo que eu possa gastar 100 mil reais em vez de gastar um milhão e a judicialização não se enquadra com uma forma mais adequada para a gente lidar com a saúde pública acho que muito bem colocado pelo Fabrício é um militante do SUS um grande entendedor do assunto o sistema único de saúde tem uma amplitude no Brasil inigualável em qualquer país a gente não tem nada disso no mundo então ele é cheio de falhas logicamente tem problemas agora a gente criminalizar o SUS eu acho que não é o caminho a gente tem que entender melhor agir melhor sobre o sistema entender por exemplo vou dar um exemplo aqui quando a gente trata de judicialização o volume que a gente tem de demanda a hora que eu falo que é ineficiente atuar gestão de saúde pública por judicialização quando a gente compra atua numa demanda por judicialização a gente faz uma compra ineficiente a gente vai fazê-la pelo maior valor a gente vai ter o custo processual dessa tramitação dentro do judiciário o custo processual disso dentro do executivo sem contar ainda nos honorários de sucumbência que ninguém faz essa conta porque se eu atendi 200 milhões em orçamento para atender demanda judicial você pode colocar uma média de 10 a 20% acima disso de custo cubencial das ações então a intenção não é discriminar a judicialização é um instituto que nunca vai acabar isso é fato mas hoje a situação é que os justos pagam pelos pecadores então pela banalização na qual a judicialização tomou tem muita gente com situação gravíssimas no meio aguardando o atendimento de diversas outras situações que não seriam tão graves então há de se ter uma normatização de alguma forma não te confesso que como atuante da área eu ainda não sei a forma mas é necessário se discutir muito esse tema e que esse não é o caminho para se resolver saúde pública é um caminho que tem é um instituto disposto na constituição mas quando se trata de saúde pública esse tem que ser a exceção muito obrigado um minutinho por favor o meu filho gente eu quero só uma eu quero eu quero só então vai ser a última intervenção é porque nosso tempo realmente extrapolou tudo bem é o seguinte o meu filho realmente perdeu o rins por um motivo judicial porque ele então mandamos a morada de vinópolis tem uma medicação caríssima para não perder o rins aí foi provado para ele poder pegar a medicação no estado sabe o que aconteceu o estado ele trocou o recurso para não pagar e perdeu o rins esse que é o problema esse que é o problema porque é uma é uma coisa que salvava que salvava o rins de uma criança que na época tinha adolescente tinha 16, 17 anos o estado também usa da judicialização para poder fazer isso para poder o problema é só isso bem colocado então eu quero deixar aqui os requerimentos deputado subscreve requer nos termos do artigo do regimento interno que seja realizada a visita à secretaria estadual de saúde aqui em Belo Horizonte para em conjunto com representantes do ministério público e também do tribunal de justiça buscar soluções para a falta de medicamentos no estado e para o excesso de demandas de judicialização na área da saúde tentando resolver esse problema da falta de medicamentos também para que seja encaminhado aos secretários de fazenda pedido de informações sobre os valores disponibilizados mensalmente para o cumprimento de demandas judiciais que versam sobre medicamentos e o qual seria o valor gasto caso os medicamentos estivessem disponíveis regularmente aos pacientes justamente conforme a nossa participante ele disse o que está se gastando a mais por não ter esse medicamento para o paciente também para que seja encaminhado ao secretário saúde pedido de informações sobre o número de pacientes acometidos por alguma doença rara no estado e quanto desses pacientes tem acesso regular aos medicamentos necessários ao tratamento de doenças para que tenhamos isso formalizado aqui na casa e também para que sejam encaminhadas ao ministério público do estado de minas gerais as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater a falta de número de medicamentos na assistência farmacêutica do estado e seus impactos em pacientes acometidos por doenças raras para seu conhecimento também aqui de autoria do deputado doutor Paulo para que seja encaminhada a secretaria de estado de saúde em Belo Horizonte pedido de providências para disponibilizar aos usuários do SUS ferramenta para que possam acompanhar os processos de compra e distribuição de medicamentos com a finalidade de possibilitar o controle social desses processos assim como sugeriu a Cintia o nosso deputado doutor Paulo já aqui atendendo a sua demanda e inclusive passou também para que todos os deputados assinassem além disso ele dizendo que tal ferramenta deve informar o paciente sobre a disponibilização dos medicamentos de que necessita para o tratamento dessas doenças então todos os requerimentos sendo aqui aceitos pela comissão ficarão para ser votados na próxima reunião desde já eu quero agradecer é a inclusão das portarias do centro e dos centros de referência em doenças raras isso é primordial o que vocês podem nos ajudar nessa tramitação no âmbito federal para que se instale nos estados e nas regiões onde há necessidade esses centros de referência eu acho que não adianta a gente discutir também a medicação sem o centro de infusão que utiliza essa medicação não adianta discutir a medicação sem o tratamento multidisciplinar para esse paciente ser acompanhado então eu creio que o como podemos hoje tramitar nesse sentido também eu quero logo que a gente terminar eu quero depois que você me passe essa sugestão eu vou passar para o senador Rodrigo Pacheco até para que ele leve essa demanda lá em Brasília para que seja uma bandeira também que possa ser levantada mas desde já eu quero agradecer a presença de todos aqueles que vieram das cidades tanto aqui da metropolitana como também do interior todos os secretários que aqui estiveram agradecer também de forma muito especial a todos os pacientes que vem sofrendo com esse problema agradecer também os representantes aqui do governo do estado tanto da fazenda quanto também da saúde os vereadores prefeitos que estiveram conosco e podem ter a certeza que desde já nós já vamos iniciar aqui uma cobrança para que essas questões tenham uma resposta o mais rápido possível mas conforme os representantes do estado nos disseram já estamos confiantes que com essa com essa briga que já foi resolvida com os fornecedores que agora há um diálogo e que há também uma credibilidade para que esse tratamento ele possa ser restabelecido e também o fornecimento que ele possa acontecer da forma que tem que ser nós estamos sempre aqui à disposição para que sempre que acontecer o problema nós cobremos dos órgãos competentes para que a solução aconteça agradecendo também ao nosso superintendente regional de saúde região de Sete Lagoas cumprida a finalidade da reunião agradeço a presença de todos os parlamentares doutor Paulo também doutor Wilson estiveram conosco também aqui o nosso presidente deputado Carlos Pimenta e já convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra-se aqui os trabalhos Obrigado 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 Obrigado